Olá, boa noite a todos. Às sete em ponto. A gente vai dar início aqui à quarta e última aula do nosso curso, curso livre Marx e Engels, organizado numa parceria entre a Boitempo e o Uniep Marx. Hoje, a quarta e última aula é comigo, eu sou a Bianca, muito prazer. O tema da aula é Capital e Fetichismo, Historicidade, Classes Sociais e Luta de Classe. Mas, antes de começar a falar sobre o tema da nossa aula, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Boitempo e ao Marcelo, em especial, pelo convite para participar desse curso, e dizer que, muito sinceramente, é um prazer para mim poder dividir esse curso com João, Marcelo e André, que, além de amigos muito queridos e professores excepcionais, todos eles participaram da minha formação em algum momento, em momentos diferentes, na verdade. Então, muito do que eu vou dizer aqui hoje, eu devo a esse contato e as leituras que eu tive a oportunidade de fazer, se fosse como estudante matriculada em disciplinas regulares, sobre o livro 1, 2, 3 do Capital, enfim, mas também ao contato que a gente teve e as leituras que fizemos em grupos de estudo, e, por que não, as nossas conversas de corredor, cafezinho, mesa de bar, enfim. Claro que continuo sendo eu a única responsável pelas bobagens, que eu vou dizer aqui hoje. Enfim, além de tudo, que tive a oportunidade de aprender com os três, de alguma forma eu me beneficio aqui das aulas ministradas ao longo da semana, porque, afinal de contas, tem que ter alguma vantagem nisso, ser a última pessoa a falar. Tem essa vantagem, então, eu, em alguma medida, ao longo da minha aula, vou me aproveitar aqui de um pouco do que já foi dito nesses três últimos dias. O Marcelo diz que eu sou poliana, então, para continuar dando razão ao Marcelo, também, nesse caso, a pessoa procura olhar o lado positivo da história. Enfim. Bom, como eles são amigos, mu e amigos, eles me deixaram para falar no último dia sobre um tema tranquilo, como já foi dito aqui ao longo, por diversas vezes, um tema super simples, capital fetichismo, historicidade, classes e lutas de classe. E, para dar conta desse tema, então, eu acabei tomando como fio condutor a questão da historicidade. Então, eu vou, agora, no primeiro momento, dizer para vocês mais ou menos como é que o curso está estruturado, e aí a gente dá início propriamente à aula. Então, eu estou tomando a questão da historicidade como fio condutor, e isso em dois sentidos. Em primeiro lugar, partindo do reconhecimento do caráter histórico da sociedade, corretamente capturado por Marx, eu vou tentar mostrar aqui como é que a questão das classes, da luta de classes e da exploração de uma classe pela outra perpassa o conjunto da obra, no caso, o capital. Bem como a questão do fetichismo. E fetichismo aqui, entendido não em sentido estrito como fetichismo da mercadoria, mas como uma outra forma de expressar o caráter estranhado e alienado do trabalho no capitalismo. Tudo bem? Então, partindo da historicidade, eu vou tentar mostrar quanto tanto uma questão, a da exploração quanto a outra, do estranhamento, perpassam o capital. Ao tratar da relação entre essas duas categorias, no caso, exploração e estranhamento, eu pretendo ainda me posicionar diante de uma polêmica que talvez seja uma das polêmicas mais quentes desde, nesse meio, um século e meio, desde a publicação do livro I do Capital, a polêmica é essa que diz respeito à importância e ao papel dessas duas categorias dentro do livro, dentro da obra. Bom, em segundo lugar, partindo da mesma questão, da historicidade, eu vou tentar mostrar como é que a questão da transformação social comparece na obra do Marx. Tudo bem? Então, começando com esse que é o nosso fio condutor, que é a questão da historicidade. Para tratar desse tema, eu resgato aqui a afirmação do Lukács. Lukács, não sei se todos conhecem, marxista húngaro Jorge Lukács, e vocês vão perceber que boa parte dessa minha argumentação inicial é baseada na obra do Lukács, mais especificamente na ontologia do ser social, que é a sua obra da maturidade. Então, eu começo resgatando aqui a afirmação do Lukács, segundo a qual é possível extrair da obra do Marx não apenas uma teoria do capital, no sentido de uma teoria a respeito do modo de produção capitalista, mas, propriamente, uma teoria ontológica do ser social, do desenvolvimento do ser social. Como o próprio Lukács reconhece, não é possível encontrar na obra do Marx um tratamento autônomo dos problemas ontológicos, sequer o uso desse termo e dessa expressão ontologia. Então, Lukács mesmo reconhece, digamos, a ausência de um tratamento autônomo das questões ontológicas, mas o argumento dele é que, se a gente olhar com bastante cuidado para os enunciados feitos pelo Marx naquela obra, são todos esses enunciados diretos sobre certo tipo de ser, ou seja, são afirmações puramente ontológicas. E, se a gente está tratando aqui de afirmações ontológicas sobre um tipo de ser específico, que é o ser social, é importante lembrar que, desde muito cedo, e aí vocês me desculpem voltar um pouquinho assim na trajetória percorrida pelo Marx, e aí, desde muito cedo, eu estou me referindo aqui mais especificamente à ideologia alemã, manuscrito que foi redigido pelo Marx e pelo Engels em 1945 e 1946. Então, se a gente olha para esse manuscrito, a gente percebe que, desde muito cedo, tanto Marx quanto Engels se posicionaram rigorosamente contra a tradicional separação entre a natureza e a sociedade. E posição crítica essa que permitiu aos dois autores ir além tanto do idealismo quanto do materialismo de Feuerbach, o materialismo sensível ou contemplativo do Feuerbach. Então, ao rechaçar essa separação, Marx e Engels conseguem ir além do Feuerbach. E aí, mais adiante, talvez fique claro que o distintivo, na distinção entre o materialismo contemplativo e o materialismo do Marx e do Engels, tem a ver com a praxis, com a questão da praxis, que não foi, digamos, colocada pelo Feuerbach no centro da análise. Mas, enfim, tratando dessa relação entre natureza e sociedade, o que está presente na obra do Marx é o entendimento de que o ser social emerge da natureza, pressupõe em seu conjunto a natureza inorgânica e a natureza orgânica, e só pode ser entendido, no caso, a sociedade, o ser social na sua inter-relação com a natureza. Então, trata-se de uma dupla determinação. O que se tem presente é tanto uma insuperável base natural quanto também a ininterrupta transformação social dessa base. Bom, além disso, e não menos importante, Marx reconhece que, sendo a historicidade uma propriedade de todo e qualquer objeto dinâmico, essa é uma característica tanto da natureza quanto da sociedade. Tudo bem? Então, a historicidade aí aparece como uma categoria tanto da natureza, uma característica, tanto da natureza quanto da sociedade, a constatação é essa que leva. Marx e Engels, a famosa afirmação, quem está com o slide aí é Lucas, é uma frase, é uma passagem batida e tal, mas eu achei que valia a pena trazer, ela é uma passagem da ideologia alemã, e nessa passagem Marx e Engels começam dizendo o seguinte, conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história pode ser examinada de dois lados, dividida em história da natureza e história dos homens. Os dois lados não podem, no entanto, ser separados. Enquanto existirem homens, história da natureza e história dos homens se condicionarão reciprocamente. A história da natureza, assim chamada ciência natural, não nos diz respeito aqui, mas quanto à história dos homens, será preciso examiná-la, pois quase toda a ideologia se reduz ou a uma concepção distorcida dessa história ou a uma abstração total dela. A ideologia, ela mesma, é apenas um dos lados dessa história. Tudo bem, gente, até aqui? Então, resgatando o que João disse a respeito da historicidade, atribuí-la a determinado objeto, significa, antes de tudo, reconhecer o contínuo movimento, desse movimento ao longo do tempo. Tudo bem? Bem como a expressão que o Lukács usa é da permanência na mudança. Então, para além do contínuo movimento, é preciso dar atenção especial para o uso do termo contínuo. Por quê? Para que seja possível falar sobre a mudança de um objeto, é preciso que ele permaneça sendo o mesmo objeto. Isso se aplica tanto à natureza quanto à sociedade. No caso da história da natureza, só é possível, por exemplo, analisar as modificações experimentadas por uma espécie se ela continua sendo a mesma espécie. Tudo bem? Assim como no caso da sociedade. Quer dizer, o mesmo se aplica à história dos homens, usando os termos ali do Marx. Falar das modificações pelas quais passou o capitalismo nos últimos anos só faz sentido na medida em que esse modo de produção continua a existir. Tudo bem? Bom, então, a natureza não só tem uma história, mas uma história que antecede muito o surgimento mesmo da vida humana na Terra, enfim, que se move, inclusive, por meio de contradições. Então, tem o livro do Engels sobre a dialética da natureza, etc. Mas eu não vou falar nada mais sobre isso, só queria... é só a título de curiosidade. O ser humano, enquanto ser biológico, também tem uma história que... corretamente capturada pelo Darwin, na sua obra mais conhecida, que é A Origem das Espécies, que é a obra na qual ele descreve a evolução humana. e, embora sejam muito conhecidas as correspondências entre o Engels e o Marx, correspondência essa nas quais os dois comentam com muito entusiasmo, falam com muito entusiasmo sobre a publicação da origem das espécies e sobre os avanços promovidos pelo Darwin no campo das ciências da natureza. Então, tem lá esse registro. Ainda assim, esse não é o objeto do... A natureza não é o objeto do Marx, como ele mesmo afirma ali explicitamente. Ainda que não seja esse o objeto do autor, o fato é que o contraste entre a sociedade, no caso, o ser social, e a forma de ser da qual ela emerge, o ser orgânico, evidencia uma característica central do ser humano enquanto ser social, que é o trabalho. indo direto ao ponto. Então, tal como o Marx descreve lá naquela primeira sessão do capítulo 5, do Capital, o trabalho é apresentado ali como um metabolismo entre o homem e a natureza, metabolismo esse mediante a qual o ser humano, por ação consciente, molda a natureza para torná-la, ou seja, transforma a natureza ativamente para torná-la compatível com a satisfação das suas necessidades, carecimentos, anseios, valores, enfim, aquela descrição tradicional do trabalho que é bastante conhecida. E ali ele faz uma síntese do processo de trabalho que pode ser visto, então, como uma atividade mediante a qual, esquematizando, o ser humano opera uma transformação subordinada a um fim, então, ela envolve, em primeiro lugar, uma finalidade. Transformação é essa que acontece nos objetos de trabalho, então, o processo de trabalho, além das finalidades, envolve objetos, com meios de trabalho, então, o homem utiliza esses meios de trabalho em sentido literal, para ampliar sua capacidade de intervenção sobre o mundo, em algum momento, Marx utiliza essa imagem da prótese, como se o homem utilizasse uma prótese que amplia a sua capacidade de intervenção no mundo, e, ao final do processo, eu tenho um produto. Tudo bem? Para além desses elementos, é claro que o processo de trabalho, ele pressupõe um conhecimento mínimo sobre as propriedades dos objetos que estão sendo manipulados, como envolve também um juízo a respeito, não só do processo, mas do resultado final. E aí, foi bom ou ruim? O processo se demonstrou eficiente, útil, e por aí vai. Então, o processo de trabalho envolve todos esses elementos. E, bom, importante aqui para mim são as conclusões, que a gente pode extrair dessa caracterização do trabalho humano em geral. Eu vou tentar apresentar algumas conclusões para finalmente chegar no que nos interessa. A primeira conclusão que a gente pode chegar, a partir dessa caracterização do trabalho humano em geral, é a seguinte. Partindo aqui da centralidade do trabalho na existência social, a centralidade é essa do trabalho na existência social, que difere radicalmente do papel assumido pelo trabalho no modo de produção capitalista, depois a gente fala disso. Eu estou falando aqui do trabalho enquanto um elemento fundante do ser humano enquanto ser social, correto? Partindo dessa centralidade do trabalho, e da centralidade do trabalho entendida nesse sentido, a gente consegue entender a centralidade da esfera econômica de que fala Marx. E aqui também esfera econômica entendida em sentido amplo como a esfera na qual os homens produzem e reproduzem as condições da sua subsistência. Lucas, isso também está lá na ideologia alemã. Marx e Engels afirmam, o primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos. Então, é importante, parece uma coisa trivial, mas é importante chamar a atenção para esse significado da centralidade do trabalho, porque ela foi aqui entendida como um determinante, em última instância, da existência social, porque ela, a verdade é que existe muita incompreensão em torno disso, dessa centralidade do trabalho e do trabalho entendido como determinante em última instância, porque daí as pessoas derivaram, digamos, uma visão determinista, como se essas, tudo bem, determinassem diretamente as outras, trata-se de uma leitura vulgarizada, e, apesar de ser muito disseminada, disseminada ao ponto do Engels, no funeral do Marx, está certo? Em discurso, durante o funeral do Marx, o Engels sentiu a necessidade de fazer um esclarecimento a respeito do que o Marx estava falando. Então, ele diz assim, quando fala dessa centralidade, da esfera econômica e da centralidade do trabalho, o Marx está dizendo algo tão simples quanto isso, que antes de fazer política, de se ocupar da política, da religião, da ciência e da arte, os homens têm de primeiro comer, beber, ter um teto e se vestir. Tudo bem? Essa, então, é a primeira conclusão, centralidade do trabalho e da economia. Em segundo lugar, considerando o primeiro ponto, a história, o que é a história humana? Ela não pode ser vista como um mero registro das transformações, das transformações físicas, que resultam de uma adaptação passiva, digamos, do homem diante do meio. Essas adaptações acontecem? Acontecem. Eu não saberia descrever todas, mas tem a questão dos pelos no corpo, a questão dos dentes, dos caninos. Então, progressivamente, o homem sofrendo com a ação do meio, sofre, digamos, quer dizer, a ação desse meio sobre o homem se traduz em mudanças, características, tudo bem, mas não é assim que a gente registra a história humana. Na verdade, como ser humano, enquanto ser social transforma a natureza de maneira ativa, ou seja, se afirma como um sujeito na sua relação com o objeto, imprimindo nesse objeto, inclusive, traços da sua personalidade, e aí tem aqui um momento também da retroação, porque, ao mesmo tempo, quem transforma a natureza, o homem transforma a sua própria natureza. Enfim, como o homem é definido pelo Marx dessa forma, como um ser autofundado, que se cria a partir da sua própria atividade, o registro da história humana se dá justamente a partir das coisas que os homens põem no mundo como um resultado das suas atividades. Ou seja, a história humana aparece como um registro das diferentes formas por meio das quais os homens produzem, reproduzem e transformam as condições da sua subsistência. E aí importa observar não exatamente o que os homens produzem, mas como e com que meios produzem. Lucas, próximo slide, então, a respeito dessa segunda conclusão. Diz o Marx, lá no capítulo 13, do Capital, o livro 1 do Capital, o uso e a criação de meios de trabalho, embora já existam em germe, em certas espécies de animais, é uma característica específica do processo de trabalho humano, razão pela qual Franklin define o homem como a tool make animal, um animal que faz ferramentas, literalmente. A mesma importância que as relíquias de ossos têm para o conhecimento da organização das espécies de animais extintas, tem também as relíquias de meios de trabalho para a compreensão de formações sociais extintas. O que diferencia as épocas econômicas não é o que é produzido, mas como, com que meios de trabalho. Estes não apenas fornecem uma medida do grau de desenvolvimento da força de trabalho, mas também indicam as condições sobre as quais se trabalha. Bom, terceira e última conclusão, mas não menos importante, do ponto de vista do nosso curso. É preciso chamar aqui atenção para a distinção entre a intencionalidade, no caso que é característica do trabalho, e da práxis individual, em geral, cujo modelo é o trabalho, e o resultado não intencional, do ponto de vista do conjunto. Então, ainda que a história humana seja o resultado dessa combinação entre as gírias individuais finalísticos e teleológicos, o resultado em si não possui uma intencionalidade, é não teleológico. Tudo bem? Em resumo, não tem teleologia na história, segundo Marx. Impossível não lembrar, desculpa, mais uma frase batida, e tal, da afirmação feita pelo Marx no 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, segundo a qual os homens fazem sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles que escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita, mas estas lhes fornecem, lhes foram, perdão, transmitidas, assim como se encontraram. Sobre isso, eu queria fazer apenas uma ressalva, que é a seguinte, afirmar o caráter não teleológico da história não significa que não seja possível identificar tendências gerais do desenvolvimento no sentido de tendências, já repetido aqui, a exaustão ao longo desses três dias. Então, a ideia aqui é que a historicidade, ela envolve, implica não apenas uma permanência da mudança, mas também uma determinada direção na mudança, uma direção que se expressa, nos termos do Lukács, em transformações qualitativas de determinados complexos, tanto em si quanto em relação com os outros complexos. E é mais ou menos isso que o Marx pretende afirmar quando lá no Capital utiliza a expressão recuo das barreiras naturais. Então, ali ele está identificando uma tendência geral do ser social, que significa tão somente, apesar de parecer um recuo das barreiras naturais, uma expressão meio esotérica, enfim, ela é tão simples quanto isso. Ela significa que as relações humanas são cada vez mais mediadas por categorias sociais, bem como indica o aumento no grau de complexidade dessas categorias. Tudo bem? Então, essa é, basicamente, de uma maneira extremamente sintética, 23 minutos, a essência da teoria marxiana da história. Bom, chegando agora no meu primeiro ponto, sem perder de vista esse nosso fio condutor, que é o reconhecimento do caráter histórico da sociedade. Então, sem perder de vista esse fio condutor, eu queria deixar claro, é preciso deixar claro que o Marx não toma e nem poderia tomar como objeto de estudo a sociedade em geral, ou o trabalho humano em geral, tal como a gente acabou de caracterizar, tal como a gente falou até aqui, até porque aquelas que são tendências gerais do ser se manifestam sempre de maneiras distintas, informações sociais específicas, ou seja, ao longo da história, e também o trabalho assume formas distintas ao longo da história, sendo ambos atravessados por determinações particulares. Tudo bem? Então, o que o Marx toma como objeto de estudo é a formação social capitalista, ainda quando extraia da análise desse objeto, afirmações gerais a respeito do ser. Tudo bem? E toma o modo de produção capitalista como objeto de estudo, não somente porque se trata do material imediatamente disponível, mas também porque é nesse modo de produção que aquelas tendências gerais se manifestam de um modo mais desenvolvido, se apresentam de maneira mais desenvolvida. Precisa fazer um esclarecimento sobre o uso do termo desenvolvimento? Acho que é bom. Quando a gente... Eu sei que o termo desenvolvimento já foi utilizado dessa forma desde o primeiro dia de aula, mas é sempre bom enfatizar que a afirmação do desenvolvimento aqui não envolve nenhum juízo de valor. Quando o Marx emprega a palavra desenvolvimento, ele não está afirmando. Para se referir à evolução de um objeto, ele em nenhum momento faz um juízo a respeito desse processo. Não importa o que eu acho do processo. Vamos supor a questão da sociabilidade crescente. Não importa o que eu acho disso, se eu acho isso bacana, se eu acho isso ruim. Enfim, trata-se de um desenvolvimento objetivo. Tudo bem? Então, é isso. Objetivamente falando, aquelas tendências gerais do ser se manifestam de maneira mais desenvolvida no modo de produção capitalista. E aí, reconhecido, então, o caráter histórico desse modo de produção particular, o que o Marx faz é, como o João explicou também no primeiro dia de aula, é buscar na história... Tudo bem? Tem historicidade. Aí, partindo dessa historicidade, reconhecimento do caráter histórico do modo de produção capitalista. Reconhecido isso, o que o Marx faz é buscar na história as condições que possibilitaram a emergência desse modo de produção, Lucas. Eles dizem assim, em certa altura, do capítulo 5 também, do Capital, logo depois de fazer uma exposição a respeito dessas características gerais do trabalho. Tudo bem? Uma coisa, no entanto, é clara. A natureza não produz possuidores de dinheiro e de mercadoria de um lado e simples possuidores de suas forças de trabalho de outro. Essa não é uma relação histórico natural, tampouco uma relação social comum a todos os períodos históricos. Mas é claramente o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, da destruição de toda uma série de formas anteriores de produção social. Tudo bem? E importante aqui, para os nossos objetivos, é que o Marx se encontra, entre essas condições que possibilitaram a emergência do modo de produção capitalista, a separação entre... Não estou dizendo que esse é o único pressuposto, correto? Estou dizendo que, entre os pressupostos, entre aquelas que se apresentaram como as condições necessárias para a emergência desse modo de produção, Marx encontrou a separação, onde eu parei, entre as condições subjetivas e as condições objetivas de trabalho, ou seja, entre os sujeitos, de um lado, privados de propriedade, e, de outro, os objetos ou os meios de produção apropriados privadamente como capital. Em outras palavras, do ponto de vista histórico, a emergência desse modo de produção pressupõe a dissolução, nas palavras do Marx, diferentes formas em que o trabalhador é proprietário ou em que o proprietário trabalha. Ainda sobre isso, essa passagem está nos Grundrisse, e eu trouxe mais uma dos Grundrisse a esse respeito. Diz o Marx, não é a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais inorgânicas do seu metabolismo com a natureza, em consequência, a sua apropriação da natureza, que precisa ser reexplicada ou é o resultado de um processo histórico, mas a separação entre essas condições inorgânicas da existência humana e essa existência ativa, ou uma separação que só está posta por completo na relação entre trabalho assalariado e capital. Então, antecipando um pouquinho o argumento, o que o Marx vai mostrar é que o mesmo processo que contrapõe a massa na qualidade de trabalhadores vivos às condições objetivas do trabalho também contrapôs essas condições objetivas na qualidade de capital aos trabalhadores livres. Então, ele diz assim, o resultado não é que um dos dois desaparece. O resultado desse processo não é o desaparecimento nem das condições subjetivas, nem das condições objetivas. O processo histórico é o divórcio de elementos que até então estavam unidos, condições subjetivas e condições objetivas. Tudo bem? É lá nos Grundrisse também que ele utiliza essa expressão do divórcio, enfim. Bom, antes de seguir em frente, eu queria só aproveitar para chamar a atenção aqui para uma dimensão central da crítica do Marx à economia política, mas eu prometo que eu volto a isso depois. E eu, na verdade, não queria perder a oportunidade de chamar a atenção para essa dimensão importante da crítica do Marx à economia política, porque quando se trata desse tema, me vem logo à cabeça uma frase que eu tenho repetido à exaustão, porque tem mania, não é isso? De vez em quando a pessoa agarra em umas manias, enfim, fica igual um realejo, repetiram por onde vai, assim, na sala de aula, nas disciplinas, no corredor, na padaria, enfim, na farmácia, tendo a oportunidade de você encaixar. E a minha mania atual é uma frase do Marx que está no fragmento que antecede aquele fragmento superconhecido dos Grundrisse, que é o Formas que precederam a produção capitalista. Então, eu tenho trabalhado muito com os Grundrisse, inclusive numa disciplina optativa, aqui para o curso de graduação. E é isso. Tem esse fragmento que é o Formas, que é bastante conhecido, mas algumas páginas antes do Formas, o Marx faz a seguinte afirmação. Diz ele, basicamente, que, ao contrário do método empregado pela economia política, Lucas, por favor. O nosso método indica o ponto, os pontos, onde a análise histórica tem de ser introduzida, ou onde a economia burguesa, como simples figura histórica do processo de produção, aponta para além de si mesma, para modos de rever a história efetiva das relações de produção. Então, na sua crítica à economia política, o que o Marx diz é, basicamente, que a economia pode até me explicar como é que a produção acontece, dadas essas relações, mas em nenhum momento a economia política é capaz de me explicar qual é a origem dessas relações ou qual foi o movimento histórico que deu origem a elas. Tudo bem? Eu volto a isso depois. Inclusive, eu volto a essa mesma passagem e vou dar continuidade a ela para dar conta dessa diferença entre o Marx e a economia política clássica. Mas, como o nosso curso não é dos Grundrisse, o nosso curso é do Capital, eu não vou aqui recorrer ao Formas, eu vou recorrer a um conhecido capítulo também do Capital, que é o capítulo 24, que é um capítulo que trata da... que chama Assim Chamada... chama Assim Chamada, ficou ruim, não é? Cujo título é assim chamada Acumulação Primitiva, que é claramente um momento no qual a análise histórica é introduzida, para tratar desse processo que foi a separação entre as condições objetivas e subjetivas de trabalho. E ali, o Marx toma como referência, eu não vou voltar a isso, porque o João já explicou o que é o caso clássico de desenvolvimento, como recurso metodológico, no caso, acessível ao cientista da sociedade, diante da impossibilidade de isolar o seu objeto em laboratório. Então, o Marx, tomando como referência ali o caso clássico de desenvolvimento, que, no caso, é a Inglaterra, ele mostra, então, em primeiro lugar, o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados... Perdão, espera aí, ficou confusa aqui a citação. Marx mostra como, em primeiro lugar, o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como a libertação desses trabalhadores da escravidão, da servidão e da coação corporativa, sendo esse o único aspecto que existe para nossos historiadores burgueses, diz o Marx. Então, o que ele está dizendo aqui é que o registro convencional desse processo histórico, em geral, se atém unilateralmente à abolição do trabalho servil e escravo que confere a liberdade jurídica aos seres humanos. nunca se lembram de dizer, no entanto, que esses recém-liberados só se tornam vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção e todas as garantias da sua existência oferecidas pelas velhas instituições lhe foram roubadas. Tudo bem? E é nesse sentido que o Marx vai afirmar, com certa ironia, que os trabalhadores precisam ser duplamente livres para que haja a compra-venda da força de trabalho em larga escala, os trabalhadores precisam ser duplamente livres, em primeiro lugar, juridicamente livres, como supõe a relação de troca mercantil, e livres, entre aspas, em sentido irônico, dos meios de produção e dos meios de subsistência, e isso é incapazes de sobreviver sem a venda da única mercadoria de que dispõe, que é a capacidade de trabalho. Tudo bem? Bom, numa só tacada, o Marx mostra também como não é o capital que originalmente produz as condições materiais e objetivas do trabalho, no caso, o meio de produção e meio de subsistência. O capital também encontra essas condições liberadas. e, enfim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura desse capítulo, mas a verdade é que, em lugar da descrição idílica da acumulação primitiva, como a acumulação que resulta da parcimônia individual, parcimônia essa que é entendida como uma virtude, que, segundo o Smith, por exemplo, estaria na origem do modo de produção capitalista e se repetiria hoje, assim como ontem, em todos os casos específicos, o Marx descreve a violência. Eu estou falando de violência mesmo de ordem extraeconômica envolvida nos episódios de cercamento das terras comuns na Inglaterra, que deixou uma massa de dispossuídos no mais absoluto palperismo, enfim, expropriados dos seus meios de produção e dos seus meios de subsistência. Então, é muito distinta aqui a forma como o Marx e a economia política descrevem essa acumulação primitiva do capital. Na descrição feita pelo Marx, eu diria que nessa descrição a gente não encontra nenhuma virtude. Na verdade, trata-se de um episódio extremamente violento. Está tudo bem até aqui? Sim. Eu tinha dito, então, que eu ia partir dessa questão da historicidade, do caráter histórico do modo de produção capitalista para mostrar como, se bem entendida, a questão das classes, da luta de classe, da exploração de uma classe pela outra perpassa o conjunto da obra. Tudo bem? Se a gente tem motivos para concordar com o que disse o João e perceber que, desde o início, o Marx está tratando do modo de produção capitalista, então, aqui, adotando aquele posicionamento contra as teses da produção mercantil simples. Acho que tanto o João quanto o Marcelo falaram um pouquinho sobre isso. Então, se a gente tem motivos para concordar com essa tese de que, desde o início do livro, o Marx está tratando do modo de produção capitalista, é claro que a questão da classe, da luta de classe, da exploração de uma classe pela outra perpassa o conjunto da obra e é indispensável a correta caracterização do modo de produção capitalista. Vamos combinar. Quem já teve a oportunidade de fazer a leitura dos três livros até o final, deve ter compartilhado mais ou menos o mesmo sentimento, chegando lá no capítulo 52 do livro Teixe do Capital, capítulo esse que se chama As Classes, e aí você abre o capítulo, depois de cinco parágrafos, o Marx vem a seguinte, entre colchetes, interrompe-se aí o manuscrito. Então, imagino que a gente, quem teve a oportunidade de chegar lá, talvez tenha compartilhado comigo esse sentimento que causa até arrepios ao leitor que estava esperando, aguardando um grande desfecho para a obra. Então, para desfazer essa impressão de que a temática das classes sociais está restrita ao capítulo, ao inacabado, capítulo 52 do livro 3, eu vou tentar mostrar aqui, partindo da estrutura do livro 1, como é que a questão das classes está presente desde o início, ainda que em diferentes níveis de abstração. Beleza? Começando com a... Ah, sim, a escolha do livro 1 não é aleatória. Sendo esse o livro que trata da produção, do processo de produção do capital, é natural que a questão das classes se apresente ali de maneira um tanto mais explicitada. Tudo bem? Começando com a sessão 1, que é a sessão que chama Mercadoria e Dinheiro, que é uma sessão na qual, de fato, as classes não comparecem de maneira explícita, são abstraídas, melhor dizendo, para usar a expressão correta, ainda que estejam presentes, porque, de fato, na esfera da circulação, os sujeitos se encontram como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos, como compradores e vendedores, como possuidores de dinheiro e possuidores de mercadoria. Lucas, como fala o Marx, no capítulo 4, a esfera da circulação ou da troca de mercadorias é, de fato, um verdadeiro éden dos direitos e natos do homem. Ele é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade, da propriedade e benta. E aí, depois, ele explica. Liberdade, porque os sujeitos trocam por livre e espontânea vontade, como pessoas iguais. E propriedade, porque cada um só dispõe do que é seu, não é isso? Eu não posso ir ali, tomar a caneta de Natan e trocar. Isso se chama roubo. E termina com o Bentham. Para quem não conhece, o Bentham é um utilitarista clássico. e conhecido, corrente é essa, o utilitarismo clássico conhecido pela defesa do princípio da utilidade ou da maior felicidade, segundo a qual os homens procuram sempre extrair o máximo saldo, o maior saldo líquido de prazer sobre a dor. Então, aqui, o que o Marx está dizendo é que, além de tudo, na troca, os sujeitos procuram sempre extrair o máximo benefício possível. Tudo bem? Daí o Bentham. Só para esclarecer. Então, de fato, na sessão 1, se abstrai ali a existência das diferentes classes, e ainda que elas estejam presentes, se se trata do capitalismo desde o início. Já na sessão 2, que chama a transformação do dinheiro em capital, no entanto, as classes já estão, já são tratadas de uma maneira menos abstrata, quando Marx fala do entrelaçamento entre os circuitos. Então, ali na sessão 2, o Marx trata do entrelaçamento entre dois circuitos, no caso, a circulação de mercadorias mediada pelo dinheiro, o MDM, e a circulação do dinheiro como capital, que segue a lógica DM, D linha. E eu botei aí um segundo slide sobre a sessão 2, está certo? E ali, sobre esse... O Marx começa... Quando ele apresenta essa fórmula, ele começa com DM, D, e aí ele diz assim, não, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí nessa fórmula, porque se D e D não se diferem qualitativamente, D e D só podem se diferenciar quantitativamente, então, a fórmula geral do capital, ele conclui, só pode ser DM, D linha. No caso, D linha tem de ser maior do que D, então, o valor se torna assim, valor em processo, dinheiro em processo, e como tal, capital, valor que se valoriza, enfim. No último item dessa sessão, o Marx conclui que, não havendo algo aqui como o milagre da multiplicação, tipo, dinheiro não se transforma em mais dinheiro num processo de mágica, o segredo da valorização tem de ser buscado, diz ele, no tipo específico de mercadoria que se compra, ali tem alguma coisa ali entre D e M que talvez explique a origem do Delta D, e ele diz que o nosso possuidor de dinheiro tem de ter a sorte, sobre essa questão, de descobrir no mercado, no interior da esfera da circulação, uma mercadoria que funcione como a galinha dos ovos de ouro. Isso, uma mercadoria cujo valor de uso seja produzir valor, e ele diz que nosso possuidor de dinheiro encontra essa mercadoria no mercado, e essa mercadoria é capacidade de trabalho ou força de trabalho. Então, ele diz assim, veja bem, eu estou dizendo que as classes estão presentes aqui num nível, digamos, intermediário de abstração. Ele diz, enquanto para o proprietário do dinheiro, tratando da diferença entre aqueles dois circuitos, o sentido da circulação consiste na troca de um valor menor por um valor maior, para o proprietário da mercadoria, força de trabalho, o sentido da circulação, MDM, consiste na troca de um valor de uso menor, aí que coloque entre aspas, porque eu não estou querendo quantificar, mas na troca de um valor de uso que não lhe serve diretamente, no caso, a sua capacidade de trabalho, por um algo que lhe sirva, ou seja, por um valor de uso maior, entre aspas. Tudo bem, gente, com isso? Então, nesse ponto, ainda que não de maneira explícita, já fica claro que o decisivo ali, na distinção entre os dois circuitos, não é a mera inversão de fases. Na verdade, nesse mundo, as pessoas se diferenciam a depender da forma como as suas mercadorias circulam. Tudo bem? Não se trata só de uma inversão de fases. Vender para comprar, comprar para vender. Os dois circuitos têm sentidos diferentes, e as pessoas nesse mundo se diferenciam a partir da forma como circulam as suas mercadorias. Finalmente, na sessão 3, para entrar na sessão 3, e aí o que eu vou dizer aqui vale para a sessão 3 em diante. O certo é, diz o Marx, que o consumo da força de trabalho não acontece como o consumo de qualquer outra mercadoria na esfera da circulação. Tudo bem? A diferença do consumo da mercadoria, força de trabalho, para o consumo das outras mercadorias, é que essa força de trabalho é consumida na esfera da produção. Diz ele, daí a necessidade de a gente deixar de lado aquela esfera, na esfera da circulação, em direção à outra, no caso, à esfera da produção. Eu acho essa uma das passagens mais bonitas do Capital. Eu não vou ler aqui ela toda, eu peguei só o trechinho final, que é suficiente para os objetivos do nosso curso. Então, ele diz, ao abandonarmos essa esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias, da qual o livre cambista vulgar extrai noções, conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já podemos perceber uma certa transformação, ao que parece, na fisionomia dos personagens do nosso drama. O antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como capitalista e o possuidor da força de trabalho como seu trabalhador. O primeiro, com ar de importância, confiante e ávido por negócios. O segundo, tímido e hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e agora não tem mais nada a esperar, além da despela. Tudo bem? É nessa análise da esfera da produção, então, que fica claro como mais valor se origina na esfera da circulação, ainda que não possa se originar nela. Se origina na esfera da circulação, porque a esfera da circulação é tanto ponto de partida quanto ponto de chegada, no sentido de que o mais trabalho objetivado nos produtos ainda carece de realização e não se origina da esfera da circulação, porque a circulação por si mesma, os atos de troca não acrescem nenhum valor ao produto. Tudo bem? Só põe valor na medida em que o valor é pressuposto. Bom, o que me importa aqui, não vou falar detalhadamente sobre a origem do mais valor, etc. O que me importa é essa caracterização, do mais valor como o mais trabalho objetivado no produto, cuja diferença só pode ser encontrada... cuja origem, perdão, só pode ser encontrada na diferença entre o valor da força de trabalho e o valor que ela produz quando é em atividade. Tudo bem? Sem querer entrar em mais detalhes sobre a categoria do mais valor, eu acho que ela pode ser entendida de uma maneira simples, como algo que resulta da diferença entre o valor da força de trabalho, no caso, esse valor é determinado lá pelos meios de subsistência, o Marx fala sobre os determinantes físicos, histórico-moraes, parará, então, na diferença entre esse valor e o valor que a força de trabalho produz quando é em atividade. Então, olhando para a jornada de trabalho, o que o Marx percebe é que, ao mesmo tempo em que conserva o valor contido nos meios de produção, a força de trabalho reproduz o equivalente ao seu valor, tempo de trabalho necessário, e cria um valor novo, tempo de trabalho excedente. Excedente, diga-se de passagem, do ponto de vista da classe trabalhadora, porque esse é um tempo de trabalho necessário à subsistência do capitalista. Extremamente necessária a subsistência do capitalista. E o mais valor, então, nada mais é do que trabalho excedente, entre parênteses, do ponto de vista da classe trabalhadora, apropriado pelo capitalista, sem qualquer contrapartida. Sem qualquer contrapartida. Tudo bem, o trabalhador recebe o valor da sua força de trabalho, mas, em troca daquele tempo de trabalho excedente, ele nada recebe. Aquele é um tempo de trabalho cedido. E esse tempo de trabalho excedente, o mais valor, além de dar uma dimensão da magnitude da exploração de uma classe pela outra, cujo grau pode ser, grau esse de exploração, pode ser capturado pela relação, a partir da relação entre o tempo necessário e o tempo excedente, no caso aí é a taxa de mais valor. Não sei se ficou difícil. Vou voltar para o mais valor. Começando de novo. Sendo o mais valor definido dessa forma, ele me dá a magnitude da exploração, de uma classe pela outra. Mas a exploração é também uma questão de grau, não é isso? Eu posso ser mais ou menos explorado, a depender da proporção em que eu trabalho para mim e trabalho para o outro. Diz o Marx, a expressão disso, do grau de exploração da força de trabalho, é dada, se expressa justamente pela relação entre o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente. Ele me diz o quanto o sujeito trabalha para si e o quanto trabalha para o outro. Então, além disso tudo, mais valor nos fornece ainda a chave correta para a caracterização do modo de produção capitalista, enquanto unidade do processo de produção e do processo de valorização. Tudo bem, gente, até aqui? Antes de encerrar esse ponto, da questão da exploração, das classes sociais e da exploração, eu queria chamar a atenção para o processo de reprodução do capital. Tudo bem, porque aí a gente olha para o capital, para a fórmula geral do capital, DM, D linha, mas convenhamos, diz o Marx, assim como o objetivo do capitalista não é produzir valor de uso, o objetivo dele também não é produzir lucro isolado. não é, está bom, circulou DM, D linha, tchau, gente. Exatamente, o objetivo do capitalista é o incessante movimento do lucro. Então, o capital corretamente descrito tem de ser descrito como um movimento sempre renovado de produção, de valorização do valor. E o possuidor de dinheiro só se torna capitalista como portador consciente desse movimento. Tudo bem? Sempre renovado de valorização do valor. E, enfim, esse é o motivo pelo qual a gente tem de chamar a atenção para um resultado importante desse processo de reprodução do capital. Na verdade, eu vou chamar a atenção para alguns resultados da análise desse processo de reprodução do capital. O primeiro resultado é o seguinte, e ele não está no slide, não. Só daqui a pouco, Lucas, te digo já. O primeiro tem a ver com aquelas condições antediluvianas, digamos, de que falávamos ainda há pouco. O capital tem... O surgimento do modo de produção capitalista tem pressupostos históricos? Tem, diz o Marx, eles desaparecem no incessante movimento. Tudo bem? Aquela contínua repetição faz com que desapareçam as condições e os pressupostos históricos do devir e da gênese do capital. E isso explica, em parte, por que as pessoas tendem a olhar para aquilo como se fossem em relações naturais? Eu volto a isso mais adiante. Tudo bem? Mas o contínuo movimento, de alguma forma, joga uma névoa, uma neblina, sobre aquele que foi, sobre aquele que é o processo de gênese. Tudo bem? Então, é isso. Para devir capital, aí diz o Marx, lá nos Grundrisse também, o capital não parte mais de pressupostos, mas ele próprio é pressuposto e, partindo de si mesmo, cria os pressupostos de sua própria conservação e crescimento. Tudo bem? E cria os pressupostos da sua própria conservação e crescimento em dois sentidos. O primeiro sentido é o seguinte. estava lá na gênese, na origem do capital, a separação entre capitalistas e trabalhadores. Então, diz o Marx, o processo capitalista de produção, considerado em seu conjunto ou como processo de reprodução, produz não apenas mercadorias, não apenas mais valor, mas produz e reproduz a própria relação capitalista. De um lado, capitalista. de outro, o trabalhador assalariado. Então, o que aparece como resultado do processo de valorização é, sobretudo, a reprodução e nova produção da própria relação capital-trabalho ou capitalista e trabalhador. Tudo bem? Então, o que era pressuposto aparece agora como algo que é posto pelo próprio capital no seu movimento de reprodução. Então, essa é a primeira conclusão. Tudo bem? A segunda, e essa é uma conclusão, é que o Marx chega a partir da análise da reprodução simples. Certo? Vamos supor que o capital se reproduz em mesma escala. Isso já se apresenta como um resultado. A referência ali, no caso, é o capítulo 21, que é o capítulo da reprodução simples. A segunda conclusão, tudo bem, gente, com o que eu estou tentando mostrar aqui, é como é que, a partir do movimento, o capital põe aquilo que era pressuposto. Aquilo que era pressuposto se apresenta como resultado. Tudo bem? Então, a relação capital-trabalho, que era um pressuposto, se apresenta como resultado do processo de reprodução. Em segundo lugar, considerando agora a reprodução em escala ampliada, ou seja, a transformação do mais valor em capital, porque, assim, o Marx descreve a reprodução ampliada. Tudo bem? A reprodução ampliada é aquela que envolve a transformação em lugar de ser direcionada ao consumo improdutivo. A mais-valia é, digamos, retorna para... Digamos, retorna como no momento seguinte, acrescendo o D inicial. Tudo bem? Então, a reprodução ampliada, em termos muito simples, é aquela que envolve a transformação do mais valor em capital. Tudo bem? Então, o que o Marx vai mostrar a partir dessa reprodução ampliada é como é que, depois de um determinado período, aquele valor originalmente adiantado, D, qualquer que seja a sua origem, não importa se você herdou, se você trabalhou, juntou, fez vaquinha, juntou dinheiro, não importa como o capitalista conseguiu aquele D original. O que importa é o seguinte, dada a reprodução ampliada, depois de um determinado período, todo aquele dinheiro é mais-valia capitalizada. porque a gente pensa assim, que aí o capitalista começou com um D original, no final ele tem aquele delta D, aí aquele delta D ele consome, e no período seguinte volta o D limpinho. Aquele D que ele conseguiu originalmente, através do suor, da herança, da família e tudo mais. Mas, assim, por quê? Você está supondo que o que ele consumiu foi o delta D e o D original se preservou limpinho. Não, faz o contrário. Ele consumiu uma parte daquele D limpinho, digamos, original, e o que voltou no momento seguinte foi o delta D. Isso significa, sei lá, que depois de dez períodos, todo aquele D original é mais-valia capitalizada. Então, aquele D original foi integralmente consumindo, restando apenas a mais-valia capitalizada, ou seja, trabalho alheio não pago, de tal forma que a classe trabalhadora cria as condições da sua própria exploração. O resultado é grave. O Marx disse que o resultado desse processo é a conversão das leis de propriedade que regem a produção de mercadoria em leis da apropriação capitalista. E vocês me perdoem, porque sobre isso eu trouxe uma citação muito extensa, então ela está dividida, sim, em três slides. Então, vocês me permitem, eu vou fazer a leitura dessa passagem, está lá no capítulo 22, e o Marx diz assim, é evidente que a lei da apropriação ou lei da propriedade privada, fundada na produção e na circulação de mercadorias, transforma-se, obedecendo a sua dialética própria, interna e inevitável, em seu direto oposto. A troca de equivalentes, que aparecia como a operação original, torceu-se ao ponto de que agora a troca se efetiva ao menos, apenas, perdão, na aparência, pois, em primeiro lugar, a própria parte do capital trocada por força de trabalho não é mais do que uma parte do produto do trabalho alheio, apropriado sem equivalente. Em segundo lugar, seu produtor ou trabalhador não só tem de repô-la, como tem de fazê-lo com um novo excedente. A relação de troca entre o capitalista e o trabalhador se converte, assim, em uma mera aparência pertencente ao processo de circulação, numa mera forma, estranha o próprio conteúdo e que apenas o mistifica. A contínua compra e venda... Eu não sei se já mudou. A contínua compra e venda da força de trabalho é a forma. O conteúdo está no fato de que o capitalista troca continuamente uma parte do trabalho alheio já objetivado, do qual ele não cessa de se apropriar sem equivalente, por uma quantidade maior de trabalho vivo alheio. Originalmente, o direito de propriedade apareceu diante de nós como fundado no próprio trabalho. No mínimo, esse suposto tinha de ser admitido, porquanto apenas possuidores de mercadorias com iguais direitos e se confrontavam uns com os outros. Mas o meio de apropriação de mercadoria apenas era... A apropriação da mercadoria alheia era apenas a alienação da sua própria mercadoria e essa só se podia produzir mediante o trabalho. Agora, ao contrário, a propriedade aparece do lado do capitalista como direito a apropriar-se do trabalho alheio não pago ou de seu produto, do lado do trabalhador como impossibilidade de apropriar-se do seu próprio produto. A cisão entre o propriedade e trabalho torna-se consequência necessária de uma lei que aparentemente tinha origem na identidade de ambos. Tudo bem? E aí, com isso, se completa aquela análise das classes nos diferentes modos de abstração, percorrendo a estrutura do livro I do capital. Então, é preciso, dado isso aqui, é preciso rever aquilo que foi dito a respeito da esfera da circulação como uma esfera na qual os homens se encontram como iguais, tudo bem, proprietários de mercadoria. Então, há aqui uma distorção, na verdade, uma transformação da lei propriedade, da propriedade fundada no trabalho em uma lei da apropriação especificamente capitalista. Tudo bem? Uma palavrinha final sobre as classes sociais antes de seguir em frente. Seguir em frente, no caso, em direção ao tema que dá título à nossa aula, que é a questão do fetichismo. Mas, antes de, então, avançar e deixar de lado a questão da exploração, eu queria falar só mais uma coisa a respeito das classes sociais. Na verdade, sobre a forma como o Marx lida com isso lá no capítulo 52. Enfim, o capítulo das classes. Não poderia encerrar essa parte da aula sobre as classes sociais sem uma referência mesmo explícita ao conteúdo desse capítulo 52, que é o capítulo das classes sociais. Capítulo no qual o Marx também toma como... toma a Inglaterra como o caso clássico de desenvolvimento. E aí, o que ele diz é que mesmo na Inglaterra, no caso, mesmo lá onde a sociedade moderna se desenvolve ao máximo do modo mais clássico, até lá, até nesse país, diz ele, a divisão de classes não se mostra com toda nitidez. E também lá, diz ele, as suas linhas de demarcação aparecem encobertas por graus intermediários e de transição, embora, incomparavelmente, continua ele para encerrar menos no campo do que nas cidades. Então, é difícil? É difícil. Não tem etiqueta. Não é isso? mesmo lá na Inglaterra, onde a coisa aconteceu de maneira mais rápida e mais pura, ainda assim, é nebuloso. Tem essas zonas intermediárias que dificultam um pouco a demarcação. Tudo bem? Mas, enfim, afinal de contas, qual é o critério de demarcação? É claro que o critério de demarcação não pode ser, digamos, a identidade quantitativa dos rendimentos. Não é isso? Classe alta, média alta, média média, média baixa, enfim. Está certo? Esse não pode ser o critério para a distinção entre as classes, assim como tão pouco pode ser, diz o Marx, a fonte do rendimento, porque aí, nesse caso, teria, diz ele, tantas classes quanto indivíduos, já que as pessoas têm os seus rendimentos. Os mais distintos rendimentos têm distintas fontes. Eu teria que falar, sei lá, da classe aqui, dos professores. Tudo bem? Compartilhamos aqui, nós, professores, a mesma fonte de rendimento. Então, os proventos caem na conta lá, depositados pela mesma instituição. Então, aqui temos a classe dos trabalhadores, tudo bem? Dos professores, da UF. Enfim, diz o Marx, não pode ser nem a questão quantitativa, nem a fonte do rendimento. Em suma, não é a lógica da distribuição barra apropriação que determina as classes sociais. O decisivo, no caso, o que sobra? As relações de produção. Lucas. Isso aí era o fim da outra passagem. Ah, desculpa. Eram três slides. Ah, não, perdão, volta lá. Cetismo, estranhamento, não volta. É isso aí mesmo, está certo. É porque aqui eu comecei com diferente. Aqui eu peguei uma frase a mais. A primeira frase é porque ele tinha falado da dificuldade de delimitação da zona cinzenta intermediária. Ele diz, mas isso é indiferente para a nossa análise. É a frase que tem aqui e que não tem lá. Vimos que, agora sim, pareando, sincronizando, vimos que a tendência constante e a lei de desenvolvimento do modo de produção capitalista consiste em separar cada vez mais o trabalho dos meios de produção, bem como concentrar cada vez mais em grandes grupos os meios de produção que se encontram dispersos, isso é é uma lei. Ele disse, lei de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Lei no sentido que a gente também já conhece aqui. Então, transformar o trabalho em trabalho assalariado e o meio de produção em capital. Tudo bem? Era essa a palavrinha final que eu gostaria de dar a respeito da exploração e das classes sociais. Todo mundo vivo? Então, caso vocês tenham sobrevivido e me acompanhado até aqui, depois desses quatro dias de curso, enfim, está todo mundo cansado, eu tenho uma notícia triste para dar. Ainda que tudo o que a gente viu até aqui permaneça válido, do ponto de vista da caracterização do modo de produção capitalista, não é suficiente. Não é suficiente. E, com isso, eu chego aqui ao meu segundo ponto. A gente já sabe, o que a gente já sabe? Que capital é valor que se valoriza e, enfim, a origem do mais-valor, enfim, seus pressupostos históricos. Sabemos também que o capitalista nada mais é do que a personificação do capital. Como disse João também lá no primeiro dia de aula, capitalista é personificação de categorias econômicas, as portadoras de determinadas relações e interesses de classe e só nos interessa desse ponto de vista. Tudo bem? O capitalista aqui só nos interessa enquanto personificação do capital e deixa de ser capitalista no momento em que deixa de dar impulso a essa dinâmica, essa é uma passagem muito conhecida também do prefácio à primeira edição do Capital, que João mostrou aqui no primeiro dia de aula e eu queria ler até o final, ler a passagem final, na verdade, que é a passagem na qual Marx diz, o meu ponto de vista que apreende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico natural pode menos do que qualquer outro responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que subjetivamente ele possa se colocar acima delas. e eu resgato essa passagem porque aqui o Marx está indicando de antemão um argumento central que vai ser desenvolvido ao longo da obra que é a seguinte, na imagem que ele oferece sobre a dinâmica do modo de produção capitalista, a gente encontra não só a subordinação de uma classe pela outra, tudo bem, não só a subordinação do trabalho ao capital ou do trabalhador ao capitalista, mas ainda é a afirmação de que ambos, capitalistas e trabalhadores, enfrentam a forma de subordinação universal que caracteriza a época capitalista, isso é aquilo que o Marx denominou estranhamento, alienação ou fetichismo. Tudo bem? Então é isso, a questão da classe é importante do ponto de vista da caracterização, mas é igualmente importante é chamar a atenção para essa outra dimensão, tudo bem? Para a subordinação universal que caracteriza a época capitalista e que, no caso, se apresenta como algo que domina tanto capitalistas quanto trabalhadores, melhor dizendo, tanto capitalistas quanto trabalhadores são aqui subordinados à lógica do capital enquanto valor que se valoriza. só para falar um pouquinho sobre esse tema, na verdade, o tema da alienação, do estranhamento, do fetichismo, o Marx não chega no capital utilizar essas outras expressões, eu acho que utiliza, enfim, se aparece, aparece uma ou duas vezes de maneira muito lateral no capital, o que a expressão utilizada por ele é do fetichismo, mas eu vou não só defender aqui que se trata da mesma temática, da alienação, do estranhamento e do fetichismo, mas também entendo que essa é uma categoria central para a gente entender a obra do Marx como um todo, está certo? Eu não estou falando aqui só do capital, a verdade é que esse é um tema que perpassa a obra do autor desde os seus escritos da juventude até os escritos da maturidade, e pode nos servir de fato como um fio condutor, tudo bem? Então, eu diria que a importância dessa categoria também transcende aqui a própria obra ou capital e se apresenta mesmo como um elemento unificador da obra do Marx, contra as teses do corte epistemológico, que são aquelas que entendem que teria o Marx da juventude, que filósofo, que trata do fetichismo, da alienação, e o Marx maduro economista, que põe no centro da sua análise a questão da exploração e das condições de vida da classe trabalhadora, tudo mais. já antecipando aqui um posicionamento contrário a essa proposta de corte epistemológico, entendo eu que a categoria essa pode nos servir como um fio condutor e de fato se apresenta como um elemento unificador da obra. Então, aquilo que aparece lá nos escritos da juventude, na forma da alienação e do estranhamento, que já ali é entendida como, digamos, a subordinação dos sujeitos a uma dinâmica que é emanada do trabalho, dinâmica essa que se sobrepõe à vontade dos homens, na maturidade, no caso, no capital, é confirmada e fundamentada essas afirmações anteriores pela teoria do valor. Então, se já em 1944 Marx reconheceu o caráter estranhado do trabalho e em 1867 ele expressa com convicção a ideia de que o trabalho estranhado nada mais é do que o valor em busca de mais valor, o valor em expansão, em busca de expansão, em uma palavra capital. Tudo bem? Então, se há o tema do fetichismo entendido dessa forma, tudo que a gente disse aqui a respeito da classe, da exploração, vale também para o fetichismo. Tudo bem? Fetichismo aqui entendido como em sentido amplo. Assim como o tema das classes não está restrito ao incompleto capítulo 52 do livro 3, o tema do fetichismo também não está restrito à sessão 4 do capítulo 1 do livro 1. Tudo bem? Porque, por vezes, as pessoas têm essa impressão. O Marx falou ali do fetichismo, da mercadoria, e aí acabou. O tema perpassa o conjunto da obra em sentido amplo e é igualmente indispensável a correta caracterização do modo de produção capitalista. Para falar desse tema, no entanto, eu vou tomar como ponto de partida o fetichismo da mercadoria. Tudo bem? Vou tomar como ponto de partida aquela análise feita não só na sessão 4 do capítulo 1, que é a sessão do fetichismo da mercadoria, mas vou tomar a análise do fetichismo tal como ela se apresenta nos primeiros quatro capítulos do Capital. Apenas uma observação, a descrição que eu vou fazer aqui do fenômeno é fortemente influenciada, claro, como não poderia deixar de ser, pela leitura tanto do João quanto do Mário a respeito desse fenômeno. Então, em diversos... Quer dizer, eu tive a oportunidade de ter acesso direto, digamos, a essa interpretação do fenômeno, mas ela também se encontra disponível em textos e tudo mais. Se vocês quiserem, depois eu posso indicar, mas fica aqui a referência, então, a essa descrição do fetichismo que eu vou fazer é bastante influenciada pela forma como o Mário do Ayer, no caso, e o João Medeiros, que esteve aqui segunda-feira, descreve o fenômeno. E o mais interessante dessa análise do fetichismo feita por eles é que eles conseguem mostrar como é possível com recurso a categorias muito simples, muito simples mesmo, no caso, mercadoria, dinheiro, valor de uso e valor de troca, mostrar uma característica central da produção mercantil, capitalista, que é a sua dinâmica expansiva. Então, a ideia é mostrar como a dinâmica expansiva do capital pode ser derivada da sua própria constituição mercantil. Tudo bem? eu não vou ter tempo aqui, claro, para recompor todo o argumento desenvolvido por eles, eu vou me ater ao mais fundamental, e o fundamental aqui é o seguinte. Antes mesmo de revelar ao leitor a exploração do trabalho pelo capital, Marx reconhece o caráter estranhado que a produção humana adquire quando a relação mercantil se generaliza, está ali na seção do fetichismo. Atenção, digamos, caráter estranhado que a produção humana adquire quando a relação mercantil se generaliza e ela só se generaliza no modo de produção capitalista. Então, não vamos perder de vista o fato de que desde o início Marx está falando do capital, sociedade mercantil por excelência. Então, partindo dessa constituição mercantil, o Marx demonstra como divisão do trabalho e propriedade privada, divisão do trabalho e propriedade privada, que são pressupostos da existência mercantil, tudo bem? Para ter troca precisa ter o quê? Divisão do trabalho. Mas divisão do trabalho é suficiente? Não, a divisão do trabalho não é suficiente, porque se há produção coletiva, não há troca. Os pressupostos são dois. Tem de ter a divisão do trabalho e propriedade privada. A propriedade privada também tampouco explica sozinha a existência das trocas, porque se privadamente se produz tudo que é necessário à sua subsistência, tudo bem? Tem de combinar propriedade privada e divisão do trabalho. Isso, só esses dois pressupostos tomados em conjunto dão origem a uma contradição, que é uma contradição entre o caráter privado e o caráter social da produção. Tudo bem? Diz o Marx a respeito dessa contradição. Todo trabalho privado é, ao mesmo tempo, trabalho social? Sim, todo trabalho privado. Se ele é parte da divisão social do trabalho, todo trabalho privado, é, ao mesmo tempo, trabalho social. A diferença numa sociedade de tipo mercantil é que os trabalhos privados só atuam como componentes desse conjunto do trabalho social de forma mediada. Ou seja, em lugar do trabalho privado ser imediatamente trabalho social, o trabalho privado só se torna trabalho social reconhecido socialmente por meio da troca. Então, o tempo de trabalho não é assim que o Marx define o valor. A sua magnitude é determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário à produção das mercadorias. E eu, enquanto produtor privado, não tenho como de antemão saber se aquele tempo gasto por mim é socialmente necessário ou não. Isso só acontece depois, quando, na troca, a minha mercadoria ganha um carimbo. Carimbo. Tempo de trabalho socialmente necessário. Tudo bem. em lugar da relação direta entre o trabalho privado e social, o que há aqui é uma relação mediada, no caso, mediada pelo mercado. Então, é através da relação de troca que se estabelece uma relação entre os produtores mediada pelos seus produtos. Tudo bem? Então, quando a gente olha para a diversidade dos trabalhos, a gente vê o trabalho social e a riqueza social. Mas a conexão entre o trabalho social e o trabalho privado só acontece na troca, ou seja, no mercado. Tem duas consequências disso. Consequências importantes para entender o que é o fetichismo, não só da mercadoria, mas fetichismo em sentido amplo. A primeira consequência é a seguinte, diz o Marx, não citando literalmente, mas numa recomposição livre. A primeira consequência disso é que a igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada sobre a igualdade, melhor dizendo, dos produtos do trabalho como valores. Então, as relações entre os produtores nas quais se afirma o caráter social dos seus trabalhos assumem a forma da relação social entre coisas ou entre os produtos. Por isso, para os produtores, as relações sociais entre os seus trabalhos privados aparecem como relações reificadas entre pessoas e relação social, relações sociais, melhor dizendo, entre coisas. Tudo bem? Em lugar da relação direta, diretamente social entre as pessoas por meio dos seus trabalhos, o que eu tenho de um lado é uma relação coisificada entre as pessoas. Tudo bem? O próximo slide, Lucas, por favor. é sobre isso. O caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas. E, por isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos que existe à margem dos produtores. É por meio desse que procó que os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sensíveis, suprassensíveis ou sociais. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, digamos, uma primeira dimensão do que seria uma inversão entre o sujeito e o objeto. Tudo bem? Então, é como se os objetos tivessem vida própria e se relacionassem uns com os outros. Tudo bem? A segunda consequência, e é um pouco mais difícil, é que dessa relação entre sujeitos reificados, aqui já pressupondo a reificação como um fenômeno, então, dessa relação entre os sujeitos que os sujeitos reificados estabelecem entre si no mercado, surge uma dinâmica de expansão do trabalho que subordina a todos. E é aqui que o trabalho adquire um papel diferente daquela centralidade de que falávamos no início do curso. Tudo bem? Então, aqui o trabalho passa a ser não só central do ponto de vista da existência social, mas se apresenta como um centro em torno do qual giram as outras relações. Então, aqui o papel, o trabalho adquire um papel radicalmente distinto daquele papel mencionado pela gente aqui. Porque é isso. Tudo bem? O que o Marx vai tentar mostrar é como os sujeitos se subordinam agora, o trabalho deixa de ser o centro, quer dizer, deixa de ser o centro, não, passa a ser mais do que o centro da vida em sociedade. a partir do trabalho surge uma dinâmica, no caso, essa dinâmica de expansão do trabalho, que tende a subordinar as outras relações humanas. Para além do domínio sobre a esfera econômica, tudo bem? Para além de dominar a esfera econômica, essa lógica tende a dominar as outras esferas da vida e as outras relações que os homens estabelecem entre si em outras esferas e não apenas na esfera econômica. Tudo bem? Bom, e essa necessidade da expansão do trabalho pode ser explicada de uma maneira relativamente simples, de novo, com recurso a categorias muito simples, antes mesmo de revelar ao leitor a existência da capital-trabalho, o próprio capital, e por aí vai. E a explicação é a seguinte. Claro, a produção privada não é diretamente social. então existe aquela contradição entre a produção privada e a produção social, que põe para os sujeitos a seguinte condição. O meu poder de acesso ao trabalho social depende do quanto eu produzir, correto? Eu só posso acessar a riqueza social na medida, retirar, digamos, da riqueza social na mesma medida em que contribuo ou que ofereço algo em troca, no caso, produto do meu trabalho. Então, a participação aqui da riqueza social a que os produtores têm acesso é uma alíquota, que depende ao menos potencialmente da magnitude da sua produção. Quanto maior a parcela da riqueza que eu tenho em mãos, maior a minha possibilidade, maiores são as minhas chances de acesso à riqueza social. Diz o Marx também lá nos grundir-se o seu poder social, assim como o nexo com a sociedade, o indivíduo traz consigo no bolso. Sendo esse o estímulo ou compulsão que anima os produtores privados, segue-se que o caráter mercantil da economia capitalista torna a produção social crescente. E uma vez está tudo bem, a produção é crescente, porque eu produzo mais visando, buscando aumentar a minha chance de acesso à riqueza social. E uma vez estabelecida, se todo mundo age assim, uma vez que essa dinâmica se estabelece, cada produtor tem de perseguir esse aumento da sua produção sob a pena de ver de medo, digamos, correndo risco, do contrário, de ver diminuída a sua participação na riqueza social, ao menos relativamente. se todo mundo faz aquilo e eu não faço e a riqueza social cresce, mas a minha não, significa que a minha participação na riqueza social é relativamente menor. Tudo bem? Daí que esse impulso, digamos, se apresenta como um impulso para o conjunto dos produtores. Enfim, concluindo, a subordinação geral dos seres humanos ao capital, porque aí depois, mais adiante, o Marx vai apresentar o capital justamente como esse impulso. Então, a subordinação geral dos seres humanos ao capital é, enfim, a subordinação, a lógica estranhada do crescimento da riqueza como uma finalidade em si mesma. Todos os indivíduos têm a sua liberdade cerceada pela operação de um mecanismo social que nada mais é do que um mecanismo que resulta da articulação das práticas econômicas dos seres humanos numa formação social determinada. Por isso que tem aquela passagem famosa lá do fetichismo na qual Marx diz que é possível estabelecer aqui uma analogia com a região das crenças. Aí diz, assim como ali os seres humanos são dominados pelo produto das suas próprias cabeças, na sociedade mercantil, os homens, capitalistas, os homens, são dominados pelo produto das suas próprias mãos. Então, na análise do fetichismo da mercadoria, já se apresenta claramente uma inversão entre o sujeito e objeto. Os sujeitos da produção, em suma, tornam-se objetos e os seus objetos funcionam como se fossem sujeitos automáticos. Isso é o fetichismo. Uma última, palavra sobre o fetichismo, se vocês me permitem, antes de seguir em frente. Bom, como eu já tinha antecipado, que eu já tinha dito originalmente que voltaria a falar aqui da crítica do Marx à economia política, então promessa é dívida. Mas, para tratar disso, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Essa dinâmica que a gente descreveu aqui, que resulta da própria atividade humana e da relação que os homens estabelecem entre si no mercado, adquire a forma de uma relação natural. Tudo bem? Então, os sujeitos olham para aquelas relações que as mercadorias estabelecem entre si no mercado e enxergam aquilo como algo que é da natureza. Por incrível que pareça, isso é dito com todas as letras por um economista conhecido, o economista francês, chama Léon Valhá. O Valhá é, para quem não conhece, não sei se todos aqui já ouviram falar desse economista, ele é um dos marginalistas, marginalismo esse que marca o surgimento da economia neoclássica, então o Valhá pode ser dito um dos primeiros autores neoclássicos, e o Valhá escreve os seus compêndios de economia política pura e ficou conhecido pela sua teoria do equilíbrio econômico geral. Então, só para associar o nome à pessoa, a pessoa falou Valhá, lembrou equilíbrio geral. Mas, antes, nas sessões iniciais, nos capítulos iniciais, melhor dizendo, antes de entrar propriamente na teoria do equilíbrio geral, o Valhá procura redefinir o que seria o escopo e o método da ciência econômica. E, nessa passagem, ele faz uma análise interessantíssima sobre o escopo da economia. Diz que, claro, procurando separar a economia política pura, no caso, ciência, da economia política aplicada e da economia social, que, para ele, são campos da economia que já tem uma relação com a ética. Então, a ideia aqui, seguindo o projeto positivista aplicado à ciência econômica, é promover uma separação entre a ciência, a economia e a ética. E aí ele diz assim, são vários os fatos econômicos que são tomados como objeto da economia, seja a economia política pura, a economia aplicada e a economia social, mas o fato econômico por excelência, aquele tomado como objeto da economia política pura, é o fato da troca. Diz ele, um fato natural em todos os sentidos, natural em sua origem, natural em sua manifestação, natural em sua maneira de ser. Se o trigo e o dinheiro têm valor, é porque são raros, isso é, úteis e limitados na quantidade, duas circunstâncias naturais. Tudo bem? Então, é porque o fato da troca, que é o fato econômico por excelência, é visto pelo Valhá como fato natural que a ciência econômica, no caso, a economia política pura, se aproxima das ciências da natureza, diz ele, das ciências físico-matemáticas e por aí vai, e aí isso desdobra lá em afirmações a respeito do método, do racional, tudo bem? Não vou, não queria chegar assim nesses finalmentes. Mas a verdade é que não só parecem que as mercadorias vão sozinhas ao mercado e se relacionam entre si como, enfim, coisas dotadas de vontade própria, mas essas flutuações se traduzem em listas de preços que também se assemelham muito, parecem, digamos, tão naturais quanto o movimento dos astros, tudo bem? E a questão são as implicações disso do ponto de vista político, está certo? Por quê? Se a sociedade aparece assim para os sujeitos, como algo que sempre foi naturalizada, na medida em que a sociedade assim naturalizada se apresenta como um pressuposto da sua ação, os sujeitos só podem ter um único tipo de relação com essa sociedade naturalizada, que é da reprodução. Tudo bem? Então, aqui, claro, os sujeitos, o que eu estou querendo dizer é que os sujeitos só podem ter uma atitude conservadora no sentido da prática que contribui para a confirmação e reprodução daquela lógica. o que vale aqui para a vida cotidiana é isso. A gente realiza desde criança atos de compra e venda, não é isso? De troca. A criança, muito cedo, aprende a comprar o lanche na cantina, mamãe dá um trocadinho, etc., depois compra a bala ali na esquina, entre outras coisas, e aí você pode passar uma vida inteira trocando, comprando e vendendo sem nunca parar para se perguntar afinal de contas porque trocamos e vendemos. Você não pensa nisso diariamente quando entra no ônibus, quando compra um café na cantina, mas a verdade é que a todo momento a gente está reproduzindo essas relações. Correto? Então, isso eu estou falando mesmo da vida cotidiana. Eu usei o exemplo da troca. Poderia usar qualquer outro, tipo casamento, uma instituição. na medida em que tomam aquilo como um dado, as pessoas, ao se casar, de alguma forma contribuem para a reprodução daquela instituição. Imagino eu que a intenção não seja essa. A pessoa, quando casa, não tem como intenção reproduzir a instituição casamento, digamos, entre outras motivações menos nobres. Eu diria que, em geral, você espera que a pessoa está motivada pelo mais sincero e puro sentimento e tudo mais. Mas, desculpa, não importa qual é a intenção, ela pode ser mais ou menos nobre, a verdade é que, ao se casar, as pessoas reproduzem essa relação. Tudo bem? E isso vale para a troca no cotidiano, mas eu não queria falar do cotidiano, eu queria falar da ciência econômica. Porque quem teve a oportunidade de ler A Riqueza das Nações, do Adam Smith, de certo, percebeu que lá no segundo capítulo ele apresenta aquele que, segundo ele, é o traço distintivo do ser humano, a propensão à troca. Desde que o homem é homem, que o homem, por natureza, é impelido, juro para vocês, a propensão à troca está lá, e é o segundo capítulo, se eu não me engano, da Riqueza das Nações, que é, é a forma como ele explica a divisão do trabalho. Por que tem divisão do trabalho? É porque o homem é um ser trocante. Tudo bem? E aí é só essa divisão que permite ao homem dar impulso a essa sua natureza. Então, vamos lá, o que o Adam Smith está tomando aqui, brincadeiras à parte. O que ele está fazendo é transformar uma relação social, digamos, histórica, que é específica do modo de produção capitalista, transformando essa relação em algo que é natural. Na medida em que faz isso, em que toma essa característica específica como uma característica da natureza humana, o fato é que o Adam Smith projeta, tanto para o passado quanto para o futuro, esse tipo de relação, não é isso? Relações que são relações históricas e sociais. E, na medida em que projeta para o passado e para o futuro, essas relações põem a ciência econômica no seguinte lugar. A ciência econômica só pode servir como um instrumento a serviço dessa, da reprodução dessa sociedade naturalizada. Daí o caráter conservador da ciência econômica burguesa. Então, de novo, complementando aquilo que eu tinha dito anteriormente sobre a ciência econômica. O Marx disse, ao contrário, o nosso método, ao contrário da economia política, aponta para a história. A economia política, ao contrário, toma a sociedade, essa sociabilidade como um dado da natureza e, diante disso, só pode assumir uma postura conservadora. e esse é o papel da ideologia burguesa, está certo? Na medida em que faz essa projeção, só pode se apresentar como uma ciência a serviço dessa história naturalizada. O Marx, ao contrário, e, desculpa, antecipar, antecipar um pouquinho, mas eu volto a isso depois. Na medida em que reconhece o caráter histórico daquilo que deveio e o potencial emancipador do modo de produção capitalista vai defender não apenas a possibilidade, mas a necessidade da transformação social. Tudo bem? Ficou clara a diferença? Mas eu volto a isso, então, a questão da transformação social logo, logo. Encerrei o tema do fetichismo. Como eu tinha também dito, inicialmente, eu não só ia falar a respeito de uma, exploração de um tema, no caso, a exploração e de outro tema, o estranhamento, mas também, de alguma forma, me posicionar dentro de um debate que é um longo debate dentro do marxismo a respeito do papel e da importância de cada uma dessas categorias para a teoria marxiana. Tudo bem? Então, esse é o momento no qual eu trato da relação entre essas categorias. Na verdade, o que eu vou tentar mostrar é basicamente o seguinte, o debate, ele é polarizado. E eu acho que essa polarização produz uma série de mal entendidos. por vezes, a tentativa de se posicionar nesse debate gera uma interpretação distorcida da obra do Marx. Quando aqui, eu considero importante, em lugar da importância relativa, eu considero importante chamar a atenção para a relação entre as duas categorias. Tudo bem? é polarizado por duas interpretações, como eu disse. De acordo com a primeira interpretação, o núcleo central da crítica do Marx, da crítica científica de Marx à economia política e à sociedade capitalista se encontra na questão das classes, na exploração de uma classe pela outra no capitalismo, e isso estaria associado à descoberta da categoria, no caso, mais valor. Lembra? Mais valor, como eu disse, que me dá a justa magnitude da exploração de uma classe pela outra. Tudo bem? Então, essa é uma interpretação segundo a qual a exploração das classes estaria no centro da teoria marxiana, associada mais diretamente a essa descoberta da categoria mais valor, que seria, para alguns intérpretes, a novidade introduzida pelo Marx quando comparado com os clássicos. Porque é isso, o Marcelo falou sobre isso aqui, a teoria do valor, não vou voltar a essa aula, eu juro, que, em geral, o pessoal tem pavor quando você fala que hoje é dia de teoria do valor, aí metade da turma sai da sala. Enfim, não vou voltar àquela aula sobre teoria do valor. mas, só para, recapitulando, a gente sabe que a economia política clássica, em alguma medida, apesar das deficiências, defende uma teoria do valor-trabalho, por vezes, o Marx é visto como um economista político que deu continuidade àquela teoria do valor-trabalho, corrigindo as insuficiências de Ricardo e Smith, e, digamos, a grande novidade introduzida pelo Marx teria sido, então, essa categoria do mais valor. No caso, o Marx aparece, como diz Marcelo, como um ricardão, na melhor das hipóteses, ele aparece como um Ricardo melhorado. Na pior das hipóteses, um Ricardinho, um Ricardo piorado. Mas, vejam bem, o Centro Exploração Mais Valor não necessariamente essa interpretação defende, em simultâneo, que o tema do estranhamento seja desprovido de importância, até porque ele está lá na seção 4 do capítulo 1, na seção sobre o fetichismo da mercadoria, então, essa é uma seção, ela é lembrada como a seção na qual Marx se dirige ao tema, contudo, ela aparece, por vezes, como uma reminiscência da trajetória filosófica, anterior. Como não há dúvidas de que essa temática ocupa um papel central na juventude do Marx, então, por vezes, essa interpretação está associada àquela outra, do corte epistemológico. Tudo bem? De que falava eu ainda há pouco. Então, eu diria que essa primeira interpretação ganha sua máxima expressão naquelas perspectivas que defendem a existência do corte epistemológico, do jovem Marx filósofo que trata do estranhamento e o Marx maduro economista que trata da exploração. Ainda que não seja, digamos, nem todos os autores que defendem, que põem a ênfase na categoria da exploração, cheguem a afirmar o corte epistemológico. Além dessa observação de que não dá para afirmar que todos os autores seguem, chegam a afirmar essa existência do corte, eu queria dizer ainda que essa foi, talvez, a interpretação dominante da obra do Marx. Desde a sua publicação até o século XX, e é só no século XX mesmo, mais especificamente na década de XX, do século XX, que uma interpretação alternativa de o capital, no caso, eu estou me referindo à obra, se faz ouvir pela primeira vez. São leituras essas que, pela primeira vez, já na década de XX, trazem o problema do estranhamento para o centro dos escritos econômicos do Marx. A despeito das limitações e dos problemas, eu não queria aqui entrar numa polêmica a respeito desses autores, mas o fato é que a gente pode citar ao menos duas tentativas voltadas nesse sentido, decididas a ler o capital, releer o capital pelo prisma do estranhamento, e eu estou me referindo aqui tanto ao trabalho do Rubin, do Isaac Rubin, a teoria marxista do valor, quanto ao Jorge Lukács, aqui não à ontologia do ser social, mas eu estou me referindo ao História e Consciência de Classe, que, assim como o livro do Rubin, foi publicado em 1923. Tudo bem? Então, tanto o Rubin quanto o Lukács publicam essas suas obras em 1923, trazendo o tema do estranhamento para o centro da teoria econômica do Marx. No caso da História e Consciência de Classe, mais especificamente, um capítulo. que foi um capítulo redigido especialmente para o livro, porque o livro é uma compilação de textos. Alguns deles já haviam sido publicados, outros são originais. Nesse caso, eu estou me referindo a um texto original que chama A Reificação e a Consciência do Proletariado. Tudo bem? Sem aqui entrar no mérito, como a gente sabe, o próprio Lukács fez uma autocrítica e na sua maturidade em 1967, rejeita totalmente aquela sua obra anterior, História e Consciência de Classe. Ele diz, sério mesmo, quanto a essas palavras, está errado. Aquele livro está errado. Então, sem querer aqui isentar a História e Consciência de Classe dos problemas que foram reconhecidos pelo próprio autor, então, quem sou eu para dizer o contrário? ele dá uma contribuição importante nesse sentido. Tudo bem? Aqui, a gente tem o mesmo problema. Não dá para dizer que todos esses autores chegam no limite, seguem necessariamente um caminho de radicalização, mas a verdade é que, quando radicalizada, essa perspectiva diminui a importância da questão das classes e, consequentemente, o papel ativo da classe trabalhadora na transformação social até o ponto de praticamente desaparecer o papel dessa classe enquanto sujeito revolucionário. Tudo bem? Então, eu não estou dizendo que todos os autores caminham nesse sentido, mas, quando radicalizada, essa perspectiva, tudo bem? Que põe a temática do estranhamento no centro da análise, termina por deixar de lado esse que seria o papel da classe trabalhadora na transformação social enquanto sujeito revolucionário. Tudo bem? E, bom, isso pode ser feito, essa recusa do papel da classe trabalhadora como sujeito revolucionário, pode ser feito por caminhos diferentes, eu não vou entrar aqui no mérito. Eu vou, então, tratar do que importa, como eu já tinha dito, e aqui eu tomo de empréstimo reflexões que foram acumuladas no nosso grupo de estudo. A gente tem um grupo de estudo aqui chamado Reflexões à Esquerda, e já estamos há algum tempo lá no Reflexões à Esquerda fazendo a leitura da ontologia do ser social, do Lukács, os dois volumes. Já estamos, assim, na reta final, a reta final é tipo 400 páginas, já faltam 400 páginas, aí você vê uma luz no fim do túnel. Mas, então, eu me aproprio aqui dessa reflexão acumulada no grupo de estudo. Tomo de empréstimo, depois eu devolvo, não estou nem roubando, nem me apropriando privadamente, estou só tomando emprestado. Como eu disse, o que eu acho importante aqui é tentar expor de que modo essas duas categorias se articulam a exploração e o estranhamento e como elas são nessa sua articulação fundamentais para entender a visão marxista, a visão marxista, não, a teoria marxiana. Inclusive, por quê, só para chamar a atenção mais uma vez, esse fatiamento, porque aqui é como se o Marx tivesse sido fatiado, ele também tem consequências, implicações sérias para a questão da transformação social. Então, o que eu vou defender aqui é que não é possível entender a questão da transformação social sem as classes, ou seja, apenas como superação do estranhamento barra alienação, assim como também não é possível pensar a questão da transformação social exclusivamente a partir das classes. Fim da exploração e da propriedade privada. Tudo bem? Então, a recompor a unidade, a relação entre exploração e estranhamento, nos ajuda, inclusive, a recompor essa unidade no sentido da transformação social. Bom, para tratar dessa relação entre exploração e estranhamento, eu vou chamar a atenção para duas dimensões dessa relação. Tudo bem? A primeira mais simples é a seguinte. A subordinação é universal dos sujeitos, tanto capitalistas quanto trabalhadores? A lógica... Parará? Não é indiferente a forma como os sujeitos são subordinados àquela lógica. Então, não é indiferente a forma como os sujeitos se inserem e são dominados pela lógica do capital, ou seja, não são igualmente dominados. é evidente que, numa sociedade dividida em classes, as condições dessa subordinação universal dos seres humanos à dinâmica de sua própria produção são muitíssimo diferenciadas e extraordinariamente menos penosas para a classe dominante e extraordinariamente mais penosas para a classe trabalhadora. Tudo bem? Então, é isso. Eu poderia ainda aqui desdobrar um pouco mais essa diferença. digamos, no caso da subordinação da classe trabalhadora a essa lógica, isso se apresenta, por exemplo, na concorrência entre os trabalhadores. Então, essa lógica impõe sobre essa classe uma espécie de concorrência. Tudo bem? Eu diria que, em primeiro plano, na verdade, essa dependência se manifesta na própria necessidade da venda da força de trabalho nesse ambiente de concorrência entre os trabalhadores. Ela se manifesta também, evidentemente, do fato de que os trabalhadores não têm qualquer controle sobre as condições em que o seu trabalho é aproveitado e, exercício, manifesta-se, por fim, na necessidade de preservação de uma parte da força de trabalho em espera. É aquilo que o Marx chama de superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, contingente esse de reserva, que é usualmente exposto a condições humanamente degradantes e por aí vai. Então, digamos, a subordinação da classe trabalhadora a essa lógica assume esses traços e se manifesta principalmente nessa concorrência entre os trabalhadores por postos de trabalho que são limitados. Ao mesmo tempo em que limita, digamos, o acesso a esses postos de trabalho, põe esse acesso como condição da sobrevivência da classe trabalhadora. Então, a minha subsistência depende de algo que me escapa ao controle, totalmente. Eu não tenho nenhum controle sobre as condições da minha própria subsistência. e isso que, digamos, essa dinâmica se manifesta de uma maneira diferenciada, exerce, digamos, um papel diferente sobre a classe capitalista. No caso da classe capitalista, também tem a questão da concorrência. Então, a verdade é que a subordinação do capital a essa lógica impõe para o capitalista uma série de normas de comportamento, correndo o risco de, em não seguindo essas normas de comportamento, o cara deixar de ser capitalista amanhã. Tudo bem? Então, quando Marx diz que o capitalista só nos interessa enquanto personificação do capital, ele está, em parte, se referindo a isso. Não importa se o sujeito é bonzinho ou não, se ele é bem ou mal intencionado. O que importa é que, se ele pretende continuar capitalista, por vezes, ele tem que demitir 20 mil trabalhadores. E isso, não faz isso necessariamente porque é malvado, ruim, aquela imagem do capitalista, do sujeito perverso. E, tirando casos patológicos, aquela é, digamos, uma ação que imposta pela ação daquela lógica. Tudo bem? Então, se ele pretende continuar capitalista amanhã, por vezes, ele tende a assumir padrões de comportamento desse tipo. Tudo bem com a primeira relação entre as duas, exploração e estranhamento, não é indiferente a forma como os sujeitos estão subordinados a essa lógica posta pelo próprio capital, enquanto valor que se valoriza. Em segundo lugar, mais do que isso, e aqui vem a parte difícil, se capital é valor que se valoriza e o estranhamento trata da subordinação dos sujeitos a essa lógica, é preciso deixar claro que só na sua relação com o trabalho assalariado, o capital encontra o meio adequado à realização da sua dinâmica. Isso não é pouco. Como o Marx afirma em diversas passagens, para começar a conversa, o trabalho assalariado e, portanto, a exploração tem como pressuposto um grau mínimo de desenvolvimento das forças produtivas. Tem que ter. Por um motivo simples, o trabalho assalariado pressupõe um grau mínimo que seja de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho e isso já é um produto histórico, porque é preciso que o sujeito que trabalha seja capaz de produzir aquilo que é necessário à sua subsistência e à subsistência do outro. Tudo bem? Então, de novo, a própria existência da exploração, a possibilidade de que uma parcela da população seja dispensada da necessidade do trabalho e aqui, no caso, a existência do capitalista enquanto capitalista pressupõe a possibilidade da sua existência como não-trabalhador, tudo bem? Só é possível considerado um grau mínimo que seja, não estou dizendo que ele é pouco ou muito, mas ele pressupõe um grau de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. Então, ele diz assim, lá nos Grundris, significa que uma quantidade significativa de tempo foi liberada e essa liberação já é aqui produto histórico. Tudo bem? Então, nesse sentido, no sentido de que o trabalhador tem de produzir o necessário à subsistência e aquilo que é necessário à subsistência do capitalista. Pensando do ponto de vista das classes, significa que a classe trabalhadora tem de produzir o suficiente para sustentar toda a classe de não-trabalhadores. É disso que se trata. mas isso é só o começo da conversa. O mais importante é o que vem a seguir, que é o seguinte, ao mesmo tempo que pressupõe algum grau de desenvolvimento das forças produtivas, a relação do capital com o trabalho assalariado põe um aumento das forças produtivas como resultado e em proporções nunca antes vistas na história da humanidade. Está certo? Nunca antes da história, parafraseando, na história desse país. Enfim, o aumento das forças produtivas que resulta dessa relação entre o capital e o trabalho adquire realmente proporções nunca antes vistas e isso porque desde o início o processo capitalista de produção encontra sua forma na cooperação, na forma coletiva do processo de trabalho. E aqui, nesse ponto, eu resgato mais um momento no qual a análise histórica é introduzida. já tinha feito aqui referência ao capítulo 24 como sendo o momento no qual, lá no livro 1 do Capital, a análise histórica é introduzida. Aqui eu vou me referir então a um outro momento no qual a análise histórica é introduzida, que são os capítulos 11, 12 e 13, que são os capítulos que tratam da cooperação simples, da cooperação manufatureira ou via divisão do trabalho e da da grande indústria. E a questão é a seguinte, por que que o trabalho assalariado é indispensável à produção capitalista? Por um motivo simples, o trabalho fracionado, não socializado, como, por exemplo, o trabalho artesanal, ele é limitado por natureza. Limitado por natureza, mesmo em sentido literal, o limite da produção está posto no próprio corpo do artesão, que como sujeito tem ao que se saiba, salvo o melhor juízo, tem dois braços, duas pernas, uma cabeça, supondo que o cara seja um as do tear, ele consegue manipular duas rodas ao mesmo tempo e, supondo que ele seja um as. No máximo, com o aprendiz, tudo bem? Então, a gente tem ali a capacidade de produção, no caso do trabalho fracionado e não socializado, que é limitada fisicamente pelo corpo do próprio artesão e, no máximo, do seu aprendiz. Então, é claro que o impulso ao aumento da riqueza encontra o seu limite ali. Tudo bem? No limite, está dado pelo corpo do artesão. Motivo pelo qual todas as condições precedentes de trabalho, todas as relações anteriores de trabalho que antecedem essa relação específica que é o trabalho assalariado, propiciam possibilidades de desenvolvimento que são extremamente limitadas. E aí, eu tenho aqui uma contradição entre aquele impulso, lembra? o impulso à expansão da produção está dado pela própria contradição entre o caráter privado e o caráter social. Tudo bem? Então, por conta dessa contradição, eu já consigo explicar o impulso ao aumento da riqueza. Esse impulso entra em contradição aqui, no caso, com o trabalho não socializado. então, aquele impulso ao aumento da riqueza não tem um meio adequado de se objetivar na produção. E com o trabalho assalariado isso pode ser resolvido. Isso pode ser resolvido porque, com base no trabalho assalariado, cada unidade produtiva pode ter socialização do trabalho. Onde é que eu estou querendo chegar? estou querendo chegar na seguinte conclusão. Por um lado, o que a gente observa como desenvolvimento, como resultado do desenvolvimento das trocas, é que, de um lado, se cria o agente socializador, no caso, o capital, e o agente socializado, no caso, o trabalho assalariado. Então, o capital, seja o capital nas suas formas antediluvianas, capital mercantil, capital, usurário, destrói ou dissolvem, se vocês preferirem, formas anteriores de produção nas quais ainda há uma unidade entre o ser humano vivo e as condições do seu metabolismo com a natureza. Tudo bem? Então, o capital é destrutivo nesse sentido, ele dissolve formas de produção anteriores baseadas em outros tipos de relação nas quais ainda se preserva, digamos, uma unidade entre as condições objetivas e as condições subjetivas do trabalho, fragmenta e pulveriza os trabalhadores, ou seja, transforma essas pessoas em trabalhadores assalariados e reúne novamente sobre o seu comando. Tudo bem? e essa é a única forma adequada de dar impulso àquela sua dinâmica. Então, por mais contraditório que pareça, há aqui um movimento no sentido da socialização. Tudo bem? Ainda que isso não seja socialismo. Vamos deixar claro antes que eu seja mal interpretada aqui ou mal entendida. por mais contraditório que pareça, a separação daquela unidade proporciona um aumento da socialização, mas é claro que o socialismo ou a verdadeira socialização pressupõe um controle consciente e planejado dessa socialização do trabalho. Tudo bem? Mas aqui já há nesse processo um aumento da socialização. E é mais ou menos esse o tema dos capítulos 11 e 13. Eu não vou aqui recompor o argumento geral, não teria nem tempo para isso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Bom, nove horas. Tenho algum tempo, mas não suficiente para recompor a análise feita pelo Marx ali naqueles capítulos, mas eles tratam de uma maneira geral da subsunção do trabalho ao capital. Lá no capítulo 11, para quem já teve oportunidade de fazer a leitura, o Marx mostra como o capital se apropria das condições de produção, se apropria das condições de produção tal como se apresentam. Então, o que o capital faz é reunir dentro de uma mesma unidade produtiva trabalhadores que continuam desempenhando mais ou menos a mesma função que desempenhavam antes. Então, num primeiro momento, o que o capital faz é isso, reunir numa mesma unidade produtiva unidade produtiva trabalhadores que continuam fazendo mais ou menos o que faziam antes e que, portanto, cooperam de maneira simples. No início, a diferença parece ser puramente quantitativa, é o que diz o Marx, mas aqui há modificações quantitativas, para além de certo ponto, se transformam em modificações qualitativas. O resultado, veja bem, o fato de ser socializado parece uma coisa simples, eu só aglomerei os trabalhadores debaixo de um mesmo teto, mas isso já muda radicalmente o sentido da produção. Como ele diz logo adiante, essa socialização e cooperação não só incrementa as forças produtivas, não produz apenas um aumento das forças produtivas do trabalho, mas gera uma nova força produtiva, nova força produtiva essa que é apropriada gratuitamente pelo capitalista e contribuirá para o aumento da mais-valia relativa, sem querer entrar aqui nesse grau de detalhamento. Então, em lugar do simples incremento da força produtiva, se trata do surgimento de algo novo, no caso, a força coletiva de trabalho, diz o Marx, cujo potencial é superior ao simples somatório. O poder, a capacidade de produção dessa força coletiva não é igual ao simples somatório das forças produtivas individuais. porque o trabalhador coletivo, diz ele lá com seus muitos braços, muitas pernas, ele é onisciente, onipresente, ele tem capacidade de realizar coisas que o trabalhador individual jamais seria capaz de produzir. tudo bem? É claro que o Marx mostra que posteriormente o capital revoluciona esse modo de produção e essas condições de produção são revolucionadas pelo capital, aí tem lá a cooperação via divisão do trabalho e a grande indústria. Não vou, como eu já disse, fazer, refazer esses capítulos, fazer uma síntese desses capítulos, mas eu queria dar só uma palavrinha sobre a grande indústria, se vocês me permitem, antes de encerrar esse ponto. O que o Marx diz sobre a grande indústria e sobre a maquinaria é o seguinte, tem aqui um negócio novo também, que é a acumulação, diz ele, do saber e da habilidade das forças produtivas gerais do cérebro social e desse modo absorvida no capital em oposição ao trabalho, que aparece como uma qualidade do capital mais precisamente do capital fixo. Tudo bem? Então, lembra, o trabalhador coletivo, ele tem a sua força social dada pelos seus muitos braços e pernas, etc., mas também tem a cabeça. Então, se constrói também um saber coletivo que é, digamos, não só essas forças produtivas gerais do cérebro social, não só são apropriadas pelo capital, mas, mais do que isso, aparecem fixadas, no caso, na máquina, como capital fixo. Tudo bem? O saber, diz ele, aparece na maquinaria como algo estranho e externo ao trabalhador, e o trabalho vivo é subsumido ao trabalho objetivado que autua autonomamente. Na maquinaria, o trabalho objetivado se contrapõe ao trabalho vivo, isso tirando lá da análise que o Marx faz sobre a maquinaria. No Esgrundrisse, aqui também estou me apropriando um pouquinho daquele texto, da contribuição que a gente encontra lá, o trecho, para quem não conhece, chama Capital Fixo e Desenvolvimento das Forças Produtivas. Então, continuando, na maquinaria, diz ele, o trabalho objetivado se contrapõe ao trabalho vivo, no próprio processo de trabalho, como o poder que o governa, como se tivesse amor no corpo. Eu li isso aqui no Esgrundrisse, como se tivesse amor no corpo, esse é um trechinho, é uma citação do Fausto, do Goethe. E ele está usando aqui, de novo, para descrever a relação da máquina com o homem, tudo bem? Como é que a máquina se apresenta diante do homem como um sujeito automático, como se tivesse vida própria, ou seja, como se tivesse amor no corpo. Aí eu falei, eu já li isso antes, já li isso antes, com certeza. Aí fui lá no Capital, dei aquele Ctrl-L, localizar, ou Ctrl-F, e aí eu achei lá a mesma expressão, não no capítulo sobre a maquinaria, mas no capítulo sobre o capital. Então, o Marx usou a mesma expressão para descrever a transformação do dinheiro em capital, ou a transformação, para descrever o capital enquanto valor que se valoriza, enquanto valor que se automovimenta, se apresenta como um monstro vivo, diz ele, que se põe a trabalhar, entre aspas, claro, como se tivesse amor no corpo. Então, a referência é a mesma. No caso, ele está falando especificamente da maquinaria, no outro, ele está falando do próprio capital, mas o fato é que aquele caráter alienado ou estranhado do trabalho no capitalismo adquire sua expressão material na apropriação do trabalho vivo pelo trabalho objetivado, na produção baseada na máquina. Aí o Marx diz, daí a revolta do trabalhador contra a máquina. Está entendido, ele não enxerga a origem do problema, no caso capital, o que ele enxerga, digamos, é a dominação imediata do objeto sobre o sujeito, no caso a máquina, aí quebrem as máquinas. tudo bem? Bom. Para finalizar, retomando o argumento, depois dessa longuíssima digressão, é esse aumento das forças produtivas que eu tentei descrever aqui, que resulta da própria cooperação simples, ou seja, da simples socialização da produção. Então, é esse aumento das forças produtivas que possibilita a ampliação do tempo de trabalho excedente em relação ao necessário, ou seja, que permite ao capital se valorizar em escala crescente, dando impulso à sua dinâmica expansiva, por santo, não dá para entender uma categoria sem a outra. Tudo bem? Então, é dessa forma, submetendo o trabalho ao capital, que o capital também submete de maneira crescente os sujeitos à sua lógica, submete em sentido tanto extensivo, isso é, submetendo uma porção mais ampla do globo, submetendo uma quantidade maior de formações sociais e seres humanos, quanto em sentido intensivo, ou seja, comandando momentos mais amplos da existência social. Estou falando das atividades esportivas, artísticas, relações afetivas, e por aí vai. Então, o capital é expansivo nesses dois sentidos, em sentido extensivo e intensivo e isso, mas só consegue agir dessa forma partindo daquela relação capital-trabalho. Tudo bem? Ao mesmo tempo em que submete os sujeitos crescentemente à sua lógica, por meio desse processo, diz o Marx, isso beneficiará o trabalho emancipado e a condição da sua emancipação. e é aí que eu chego ao meu tema final, como eu tinha prometido. Lembra? Partindo da historicidade, eu ia falar do estranhamento da alienação, da relação entre as duas e, finalmente, partindo do mesmo ponto, chegaria, então, a essa questão da transformação social e da forma como ela aparece na obra do Marx. Tudo bem? Então, chegamos, assim, na reta final. O Lucas, por favor. Não, espera aí. E qual que é o próximo? Isso aí. Eu acho que aquele slide ali eu não cheguei a... Acho que passou batido aqui. Bom, era sobre o fetichismo ainda. Então, esse aí é sobre a questão da transformação social. Na verdade, eu já tinha começado, já tinha apresentado a parte inicial dessa citação aí, que é aquela... A minha mania, a minha nova mania. Aquele trechinho antes do Formas que precederam, a produção capitalista, no qual o Marx diz que o meu método, ao contrário do outro, indica o ponto nos quais a análise histórica tem de ser introduzida. O que ficou faltando foi aquela passagem final ali, a passagem em vermelho, porque não é só isso que o nosso método indica. Os pontos nos quais a economia burguesa, como figura histórica do processo de produção, aponta para, além de si mesma, no caso, para modos de rever a história, ou seja, para trás. ele indica também esse exame correto também leva aos pontos nos quais se delineia a superação da presente configuração das relações de produção e, assim, o movimento nascente, a perfiguração do futuro. Então, sobre essa questão, a questão da transformação social, eu queria falar basicamente três coisas para dar tempo ainda para fazer rodadas de perguntas e tal. e a primeira delas tem a ver com o resgate dessa passagem e com o fato de que ela nos revela de imediato o vínculo entre a historicidade, tomada aqui como fio condutor, e a questão da transformação social. Então, veja bem, o simples reconhecimento da historicidade como característica da sociedade e do caráter histórico do modo de produção capitalista já permite ao Marx perceber algo que a economia política não faz, está certo? Já permite ao Marx perceber algo muito simples, mas que precisa ser dito. Então, vocês me perdoem, se eu estou chovendo no molhado, sendo muito rasteira, mas reconhecer a historicidade nesse duplo sentido nos permite observar que se as... afirmar que se as coisas nem sempre foram assim, elas podem vir a ser diferentes. Tudo bem? Então, a transformação social aqui é vista como algo tão simples quanto isso. Se eu olho para o passado e vejo que essas não são relações naturais, tudo bem? A natureza não faz capitalista e trabalhador. Nem dinheiro, nem capital, muito menos capital. Então, se eu enxergo, olho para o passado e percebo que essas não são relações naturais, eu também consigo, digamos, vislumbrar a possibilidade de que as coisas não sejam assim no futuro. Então, claro que isso aqui vai radicalmente contra todas as teses do fim da história, daquela concepção de que a história humana se encerra no modo de produção capitalista. Então, eu queria falar da transformação social em primeiro lugar nesse sentido, como algo que se apresenta como uma possibilidade dada pelo próprio caráter histórico. Beleza? Sim. Em segundo lugar, mas não é só isso, efeito polishop, como diz Marcela. Aquelas propagandas do polishop, o cara está falando das características do produto e aí eles sempre lançam, mas não é só isso. Então, nesse caso aqui também se aplica o efeito polishop, a transformação, o efeito polishop aplicado à transformação social. e o que eu queria dizer é que não são poucas as passagens nas quais ficou até difícil selecionar, sabe assim, poxa, tem que fazer o slide, um negócio bacana, enfim, eu juro, gente, que eu me empenhei na preparação desses slides, e é para escolher, enfim, a citação que melhor ilustra o ponto, então, quando chegou nesse ponto, eu falei, ferrou, porque são milhares as passagens nas quais o Marx se refere e chama atenção para o caráter contraditório do desenvolvimento capitalista, chamando atenção para o fato de que, pela sua própria constituição, esse modo de produzir cria as condições para a sua própria superação, ou seja, para a emancipação humana, ainda que, claro, faça de forma alienada, que oprime as pessoas, tende a destruir a natureza, enfim, ainda assim, é preciso reconhecer na dinâmica desse modo de produção o fato de que ele cria as condições da sua própria superação, daí eu escolhi umazinha aí, que eu acho que sintetiza, eu sei que o curso é sobre o capital, mas tudo bem, o Esgrundris não deixa de ser um texto preparatório, e aí, lá no Esgrundris, ele diz, fazendo uma síntese, que o próprio capital é contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Por essa razão, ele diminui o tempo de trabalho na forma do trabalho necessário, para aumentá-lo na forma do supérfluo. supérfluo. Por isso, põe, em medida crescente, o trabalho supérfluo como condição, questão de vida ou morte do trabalho necessário. Então, tudo bem, ele está chamando a atenção para uma dupla contradição. Na verdade, num primeiro momento, é contraditório que esse modo de produção ponha o trabalho como a medida do valor e da riqueza, ao mesmo tempo em que, por meio do aumento das forças produtivas do trabalho, procura reduzir o trabalho ao mínimo. Diria o Marx, isso beneficiará o trabalho emancipado e a condição do trabalho emancipado? Sim. Está certo? Essa redução, digamos, do tempo de trabalho poderia ser apropriada pela humanidade em seu próprio benefício, como? Se convertida em aumento do tempo livre. Diz o Marx, se convertido em aumento do tempo livre, em tempo para desenvolvimento pleno do indivíduo, etc., da sua personalidade. Bom, já não é capitalismo, se esse tempo fosse apropriado assim, porque a verdade é que, no modo de produção capitalista, a diminuição do tempo necessário se converte em aumento do tempo de trabalho excedente para o capital. Então, ele diz mais adiante, eu não botei essa passagem aí, não, desse modo e a despeito dele mesmo, não era essa a intenção do modo de produção capitalista, ele é instrumento na criação dos meios para o tempo social disponível. Na redução do tempo de trabalho de toda a sociedade há um mínimo decrescente e, com isso, na transformação do tempo de todos em tempo livre para o seu próprio desenvolvimento. Todavia, sua tendência é sempre, tem um porém, não dá para estar aí no potencial emancipador. Tem o outro lado, sempre o porém, no caso, que converte, em lugar de criar tempo disponível, ele converte, o capital converte esse tempo em tempo de trabalho excedente. Mas, em suma, a segunda coisa que eu queria dizer é que o Marx está tratando aqui de um modo de produção que cria as condições para a sua própria superação. atenção para o termo cria as condições. Cria recondições significa que esse é necessariamente o resultado? Não. Então, aqui é importante, se a gente vai falar em transformação social, é importante afastar rápido qualquer resquício de vestígio de etapismo ou de vulgarização. E eu estou falando aqui daquelas leituras que entendem que o comunismo seria o resultado inexorável do desenvolvimento capitalista como se a humanidade caminhasse necessariamente nesse sentido. Então, não acaba no capitalismo, não, mas acaba no comunismo. Mas aí, a gente não tinha dito... Aí, coça a cabeça. Fale mais sobre isso. A gente não tinha dito que não tinha teleologia na história? Então, essa é uma afirmação que vai de encontro com o que a gente já tinha dito antes a respeito da teoria marxiana da história. Tudo bem? se não é... Aí eu chego no meu terceiro e último ponto. Se não é que o capitalismo cria as condições da sua própria superação, mas esse não se apresenta como um resultado necessário, aí está faltando o quê? A prática. Isso. E é daí a importância de retornarmos à luta de classe e ao protagonismo da classe trabalhadora nesse processo. Então, decisivo... Aqui, atenção, estou falando da classe trabalhadora, não estou falando do operário da fábrica, aquele de macacão. Tudo bem? Então, vamos... Classes sociais tal como já... Classe trabalhadora, melhor dizendo, tal como já foi definida aqui pela gente. e, claro, que esse é um esclarecimento importante, porque, de novo, por vezes, o protagonismo da classe trabalhadora é questionado por aqueles autores que entendem que acabou a classe, porque até acabou o operário, que entende que a classe é aquele operário e, com a diminuição daquele tipo específico de trabalho, então, estaria já... A classe trabalhadora está condenada à extinção. Enfim. Mas, então, decisivo aqui, em vista disso tudo, é a compriação de que o ser social só pode ser transformado em outro ser pela práxis humana e, mais do que isso, e associada diretamente a isso, o entendimento de que a classe trabalhadora é a única classe capaz de representar os interesses humanos, digamos, em sentido universal. O interesse do homem em sentido genérico. Então, isso... O Marx fala bastante sobre isso lá na ideologia alemã, comparando a classe capitalista e a forma como apresenta os seus interesses de classe, ou seja, os seus interesses particulares como interesses universais, e isso, digamos, é o que, em parte, explica a hegemonia de uma classe. Então, de fato, ela é capaz de apresentar os seus interesses particulares dessa forma, como interesse de todos, motivo pelo qual, por muitas vezes, a gente esbarra com membros da classe trabalhadora que assumem um discurso totalmente incompatível com o seu pertencimento àquela classe. Mas, por outro lado, quando fala da classe trabalhadora, o Marx fala isso com todas as letras. mas, ao contrário, a classe trabalhadora é aquela classe cujo interesse não é dominar outra, mas é o fim da própria classe e a única classe que tem essa possibilidade de, enquanto classe, representar os interesses do homem em sentido universal. E, por um motivo muito simples, é que, para encerrar, encerrar mesmo, simplesmente porque para pertencer a essa classe não existe nenhum pressuposto, não tem nenhum atributo necessário para que o indivíduo pertença àquela classe. É diferente, o pertencimento às outras classes tem sempre um pressuposto, enquanto o pertencimento à classe trabalhadora dispensa pressupostos. Agradeço demais a paciência, peço desculpas pelo adiantado da hora. Obrigada. 20 foi menos. Pergunta? Boa noite, Bianca. Queria te parabenizar pela brilhante exposição. Quando você debate sobre a questão do valor e a autonomização do valor, e como que o capital, na realidade, o Marx fala, e você mostrou isso, que os indivíduos só o interessam enquanto categorias personificadas, e que o capital se personifica, se incorpora na figura do capitalista, me fez pensar assim, que em muitos casos a gente vê algumas definições de classe trabalhadora em tanto quanto estanques. Por exemplo, o MDM é trabalhador, o MDM é capitalista. Mas, pensando em relação a essa autonomização do valor, da forma como o capital se incorpora nos capitalistas, etc., eu queria te perguntar o seguinte, você vê possibilidade de, por exemplo, algum setor assalariado, eu poderia dar uma série de exemplos aqui, gerentes de banco, etc., mas, principalmente, por exemplo, a polícia militar, o setor assalariado, que gerencia o capital, ele pode ser considerado, ele deve ser considerado um trabalhador, pode ser considerado um capitalista do ponto de vista de personificar uma categoria. E a segunda pergunta, se você me permite, em relação à transformação social, como você falou, e aí, na esteira dos 100 anos da Revolução Russa, me parece que a Revolução Russa, ela atacou justamente as formas de manifestação dessa dominação abstrata do capital em relação ao trabalho, por exemplo, a propriedade privada, a eliminação da classe capitalista, entre aspas, etc. Mas me parece que não atacou a auto-expansão do valor, essa dominação do valor, a subsunção dos homens, a sujeição dos homens ao capital. Eu queria saber se você tem essa visualização também, e se, como o capital ele personifica no capitalista, ele pode ter se personificado também na figura da burocracia soviética. mais alguém? Bom, Bianca, boa noite. Também queria parabenizar pela apresentação, foi excepcional. Eu queria fazer duas perguntas, haja visto também quanto de tema que você teve. em relação à questão da historicidade... Desculpa, Matheus, isso é porque eles são meus amigos, muito amigos. Estou vendo. a primeira questão que eu queria apontar é a seguinte, quando você fala da historicidade, e tomando o gancho da aula anterior do André, que fala sobre as leis de tendência, a gente, com base no Marx, consegue pensar que o capitalismo funciona com essas leis de tendência, do modo geral, e, ao mesmo tempo, ele é um modo de produção com caráter histórico. Nesse sentido, o que, para você, definiria etapas históricas específicas do próprio capitalismo? Isso é quase que uma questão própria dos historiadores, do debate dos historiadores. E a segunda questão é quando você trata do ponto do fetichismo e da alienação e a questão da consciência. O que leva os homens a reproduzir essa sociedade de uma maneira praticamente automática, sem se questionar, sem ter uma posição crítica sobre a vida tão difícil que se leva com o capital? Nesse sentido, eu queria fazer uma reflexão e trazer a sua opinião em relação àquelas teorias que veem o fetichismo como uma questão a ser pensada pela via da consciência. e se em alguma medida você acha frutífera essa relação por exemplo que colocam da tese do fetichismo do Marx e da alienação com a possibilidade de se pensar o que é a psique humana sobre a égide do capitalismo. É basicamente isso. se encerra essa e depois a gente faz mais uma. Jonatas, o combinado não era esse, o combinado é que vocês vinham aqui para fazer umas perguntas tranquilas. Vou começar do começo com a questão da classe, da classe trabalhadora, etc. Você, na verdade, deu dois exemplos que eu acho que são um pouco distintos. No caso, o exemplo daquele trabalhador que trabalha no próprio gerenciamento do capital e que em alguma medida sim, representa os interesses daquela classe particular. Quando você pensa no cara que é gerente das grandes empresas, o cara ganha um salário, ele ganha um salário. Mas sinto muito, meu amigo, na sua prática cotidiana, você está representando os interesses do capital. Então, digamos, é um tipo específico de assalariamento que, claro, o cara não deixa de ser assalariado por esse motivo, mas ainda assim, assim como, por exemplo, lembrando aqui da própria leitura dos capítulos 11, 12, 12 e 13, que eu tive de fazer recentemente quando estava preparando essas aulas aqui. E já no capítulo 11, que é o da cooperação simples, o Marx fala sobre a necessidade da, como é que se diz, você botou um monte de trabalhador no mesmo lugar. E isso não só aumenta a sua capacidade, a capacidade de resistência desses trabalhadores, mas exige uma coordenação. e é a necessidade dessa coordenação por si mesma já torna necessário o surgimento de um novo tipo de assalariado, que é o capataz, não é isso? É o cara que vai ficar ali no chão da fábrica, etc. Mas não é desse cara que a gente está falando. Na verdade, esse cara ajuda a gente a, digamos, ajuda a gente a mostrar por que o capitalista não é trabalhador. Tudo bem? Porque tem gente que acha. Não, o capitalista acorda todo dia de manhã, que tem isso também. A gente está falando de um lado, mas tem o outro lado também. Há quem diga que o lucro é uma remuneração justa e é atribuída ao trabalho que o capitalista tem todo dia quando acorda de manhã, bota o terno e vai para a empresa gerenciar. Está bom, mas ele pode terceirizar? Pode terceirizar, contratando esse tipo específico de trabalhador. Então, como eu disse, ainda há pouco, a sua existência como capitalista pressupõe a possibilidade da sua existência como não trabalhador. Tudo bem? Mas voltando, então, para o caso desse tipo específico de trabalhador. Nos casos em que, em casos específicos, sim, representam os interesses daquela classe. Agora, o outro exemplo eu já acho um pouco mais complicado, que é assim, porque você falou do policial, mas eu poderia falar do professor universitário. Tudo bem que tem uma diferença entre a polícia e o professor, no caso, o policial dá porrada e o professor apanha. amanhã. amanhã, veremos, sem querer, momento vidente, sem querer fazer premônia, mãe de Ná, veremos amanhã a relação que se estabelece, claro, entre a polícia, os manifestantes, enfim, toda manifestação é isso. claro que tem uma diferença no caso, sendo a polícia uma parte do aparelho repressivo do Estado. Então, tem, digamos, essa diferença, mas se você for pensar assim, é, trabalha para o Estado e o Estado contribui, digamos, é necessário a reprodução do capital, por isso, esses trabalhadores têm que ser enquadrados em uma outra categoria, entende? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. depois você pode me corrigir, mas se foi essa a sua questão, eu diria que não. Tudo bem? E sobre a questão da transformação social, então, rapidinho, você fez uma referência à experiência do socialismo real como uma experiência na qual você supera a questão da exploração de uma classe pela outra e da propriedade privada, digamos, quando centraliza a propriedade no Estado, mas, ao mesmo tempo, não, digamos, o Estado passa a assumir o papel que antes era assumido como capital, como sendo o responsável por dar impulso àquela dinâmica que permanece presente enquanto dinâmica de valorização do valor, e eu tendo a concordar com essas teses. Então, eu gosto muito de um sujeito chamado Robert Kurtz, que faz essa leitura do... Não é o único, mas é uma referência interessante, que faz uma crítica ao socialismo real e, em parte, explica o declínio dessa experiência partindo dessa questão. Matheus, sobre a historicidade no capitalismo, foi a primeira coisa que você perguntou. Eu não quis ler a emenda do curso. O curso tem uma emenda. Marcelo montou o curso bonitinho, com emendas e tudo, bibliografia básica ou capital, mas, lá na emenda do Marcelo, que o Marcelo preparou, quando pensou nesse curso, tinha duas coisas. uma delas eu abstraí, já era tanta coisa. Era, assim, historicidade do e no modo de produção capitalista. Então, você foi aqui realmente num ponto-chave. Eu tinha que ter falado disso, que estava lá no emenda do curso. Então, obrigada, Matheus, que aí você me dá essa possibilidade de falar sobre o assunto. Porque, é claro, aquelas tendências gerais identificadas pelo Marx como tendências do modo de produção capitalista. Lembra da permanência da mudança. Se são características do modo de produção capitalista, elas estão no DNA, digamos, se preservam, quaisquer que sejam as modificações. O fato é que essas determinações gerais que estão lá no DNA do modo de produção capitalista se manifestam sempre de maneiras distintas, em condições históricas distintas e específicas, na medida em que aquelas determinações gerais são atravessadas por determinações particulares. Tudo bem? Então, o capitalismo, lá, entre a guerra, a segunda guerra e a década de 70, aquele período conhecido como a era de ouro do capitalismo. Aquele é um período no qual aquelas determinações gerais são atravessadas por determinações particulares, determinações essas que nos ajudam, são necessárias para entender aquele contexto. Tudo bem? Que não podem ser abstraídas. Então, se é para falar do capitalismo dos meados do século XX, eu tenho de dar conta daquelas que são as particularidades. Mas, de novo, é importante a historicidade do modo de produção capitalista? Sim, porque esse é um modo de produzir que assume formas distintas. Mas, sem perder de vista, claro, aquelas que são as suas determinações mais fundamentais. Por fim, a questão da subjetividade. Esse negócio da subjetividade, devo confessar que foi um negócio que eu introduzi nos 45 do segundo tempo, porque eu estava muito naquela coisa da inversão sujeito-objeto. Mas não é só isso que caracteriza o fetichismo. também faz parte do fenômeno o fato de que aquelas relações entre, sociais entre as coisas, apareçam como relações naturais. E, de novo, isso me ajudava a fazer o vínculo com a economia política clássica, não só como na vida cotidiana a gente tende a reproduzir determinados tipos de relações, ainda que sejam reificadas, alienadas, fetichizadas, mas como isso aparece na ciência econômica. Então, era esse o meu objetivo aqui e que ajuda a gente a caracterizar essa ciência como uma ciência conservadora. Tudo bem? Agora, a superação desse processo, eu acho que você foi num ponto-chave, não passa por uma questão subjetiva. Entende? No seguinte sentido, não é a simples tomada de consciência do fenômeno que vai fazer acabar o fenômeno. O Marx não é idealista, não é isso? O Marx é o contrário, ele parte de uma recusa, de uma crítica ao idealismo, e então seria algo muito distante do Marx pensar que a mudança acontece primeiro na consciência, nesse sentido da ilustração. Então, vai todo mundo ler o Capital, desvendar o fetichismo da mercadoria, e aí vamos emancipor. Não. Então, de novo, por isso eu terminei, claro, eu poderia ter falado, explorado mais a questão da luta de classes e ter chamado a atenção para, digamos, o papel desse elemento da luta de classes no sentido da transformação social, em suas várias dimensões, etc., mas o resumo é basicamente esse. A questão não é uma simples tomada de consciência, a questão se resolve, tem de ser resolvida na prática. tudo bem? Dá tempo ainda, mas para mais uma rodada aí? Como é que está? Mais alguma pergunta? Natan? Boa noite, Bianca, boa noite a todos e todas. Eu vou fazer duas questões. Eu queria que você, assim, sobre as categorias, eu queria que você falasse sobre as categorias, fetichismo e estranhamento mesmo, tratasse um pouco delas. Por quê? porque tem alguns autores que caracterizam o alienação, não sei se você diferencia também alienação e estranhamento, também se quiser comentar, mas tem alguns autores que caracterizam alienação como uma teoria mais geral, cujo fetichismo seria uma espécie particular que seria própria do capitalismo. Então, alguns autores identificam a alienação até em outros momentos históricos. enquanto tem outros que caracterizam tanto alienação como fetichismo como específicos e aí seria só um momento da obra do Marx. Enfim, eu queria saber a sua posição sobre isso, até pelas contribuições do Grunds que você também está estudando. A outra questão, já ia pegando um pouquinho do final da sua exposição, que você apontou a transformação social e tudo mais, eu queria que você explorasse um pouco mais isso a partir de que você fez a sua exposição fundada numa crítica do trabalho no capitalismo. e diversos autores que pegam essa perspectiva geralmente abandonam um projeto de transformação social fundado na classe trabalhadora. Eu queria saber, então, como é que você, a partir dessa crítica do trabalho no capitalismo, consegue fundamentar uma ação revolucionária na classe trabalhadora, sem perder isso de... Não foi tão pesado como os amigos. não era esse o combinado. A gente tinha combinado outra pergunta, Natan. Foi na minha aula ontem, foi na minha sala de aula, e lá na minha sala de aula ontem eu fiz uma prévia, ontem não, terça-feira, fiz uma prévia da palestra, e Natan fez uma pergunta e a gente combinou, e depois você fez uma pergunta de novo lá no dia da palestra, a resposta já está pronta, enfim. Mas aí você mudou tudo, Natan. Você mudou tudo e me colocou numa sinuca de bico aqui. Porque você está chamando a atenção para uma polêmica menos usual, que é essa do fetichismo e da alienação, quando a polêmica mais usual é aquela da relação entre a alienação e o estranhamento. Para quem não conhece a polêmica, para determinados autores haveria uma distinção entre as duas categorias, entre a alienação e o estranhamento, enquanto para outros, na verdade, o Marx trata ambas, alienação e estranhamento, como sinônimo, que é, vejam bem, é o que a leitura dos manuscritos econômico-filosóficos dá a entender. Pega os manuscritos. Você vê que, em diversas passagens, o Marx utiliza uma expressão depois da outra, tipo alienação, vírgula, estranhamento, numa série de... Então, é isso. A polêmica gira em torno disso. Se há ou não há uma diferença entre a alienação e o estranhamento, mas aí essa polêmica do fetichismo eu desconheço. Eu não conhecia, por isso que eu estou lhes falando. Na polêmica da alienação e do estranhamento, eu já estou mais situada, inclusive, me posiciono desse lado, junto daqueles que entendem que não há uma diferença substantiva entre as duas categorias, mas na questão do fetichismo e da alienação, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Posso recorrer ao Lukács? Aqui, rapidinho. O Lukács faz uma leitura específica, bem específica, a respeito dessas duas categorias, da alienação e do estranhamento, e para ele não são sinônimos. Sem querer entrar em muitos detalhes, vou ficar com o estranhamento. Não é algo exclusivo do modo de produção capitalista. Não é uma característica exclusiva do modo de produção capitalista. Tudo bem? Nada garante, inclusive, que superadas as formas essas específicas de estranhamento não vão surgir outras. Então, não sei se... Não respondi a tua pergunta, claro que não. Nem lembro mais exatamente o que era, como era a pergunta, mas... Não sei, seria possível, talvez, a gente pensar no fetichismo como a forma específica do estranhamento. Aí, respondendo a tua pergunta, brincadeiras à parte. Então, eu acho que seria possível a gente pensar no fetichismo como a forma específica do estranhamento capitalista, ainda que haja formas distintas de estranhamento. Por exemplo, o Lukács fala da escravidão. Dá para dizer que ali é emancipado? Não, ali é uma relação estranhada, é um estranhamento de outro tipo. De novo, é que assume uma forma distinta no modo de produção capitalista. E a questão final para ele, porque aí eu já... Eu venci a ontologia, eu já cheguei no final. O grupo ainda está a caminho. Mas, no final, a pergunta que se coloca é essa. Mas e aí? Superou essa forma específica do estranhamento e aí não tem mais estranhamento? Nada, garante. Que não surjam formas outras. Beleza? Estão tentando minimamente dar conta da tua primeira pergunta. A segunda é como é que compatibiliza o negócio da crítica do trabalho no capitalismo. De novo, eu estou rechaçando a polarização. O meu objetivo aqui foi tratar a polêmica como uma falsa polêmica. Na verdade, de novo, não dá para você caracterizar o modo de produção capitalismo pondo a ênfase em uma categoria ou em outra. Na verdade, a forma correta de caracterização é aquela que põe ênfase na relação entre as duas e as consequências... Para quais são as consequências disso do ponto de vista da transformação social? Ponto. Está certo? Da mesma forma que não dá para você pensar na transformação, na superação da alienação. Porque é isso. Se a alienação se põe como um automovimento, fica parecendo que a sua superação também é automática. Do mesmo jeito que não dá para pensar na superação do estranhamento sem levar em consideração a questão das classes, assim como não dá para pensar na questão das classes, na superação da exploração, sem a superação dessa forma. Tudo bem? Foi mais ou menos isso que eu tentei fazer aqui mesmo. Não foi tomar partido e tomar posição em favor de uma dessas duas interpretações, mas propôs uma análise conjunta. Bia, eu posso fazer uma só saideira? Estou com o microfone na mão? Pois é. Então, eu tenho essa vantagem. Na verdade, não só você, mas nesses quatro dias, foram quatro dias, tem se falado muito essa questão de que o capital comparece desde o começo. e é claro que tem uma mensagem muito clara para quem também, tanto na questão do corte epistemológico, mas eu acho que essa questão de que o capital comparece desde o começo, ela carrega também uma postura que pode ser considerada antiontológica. Dependendo da interpretação que você tem, você pode afirmar que todas as categorias no capital, por exemplo, são próprias do capitalismo e da sociabilidade capitalista. Enfim, a minha questão que eu queria colocar era se a gente pode posicionar a ideia de que o capital e o ser social comparecem desde o começo da obra. foi tipo queima-roupa, não dá nem tempo para respirar e pensar no assunto. Rodrigo, vamos lá. Quando a gente chama atenção, insiste nisso, como você está falando, que a galera pessoal está com essa mania, o pessoal está com essa mania desde segunda-feira aqui dizendo que o livro desde o início, como disse, João, não é um livro de história, é uma teoria, enfim, sobre um modo de produção específico, então, desde o princípio, quando Marx trata da mercadoria, ou seja, das determinações que são as determinações mais simples ou daquelas que são as categorias mais elementares desse modo de produção, ainda assim, ele está tratando desse modo de produção. A gente insiste nisso para, digamos assim, a crítica é dirigida, vocês já sabem, essas interpretações que afirmam que nos quatro primeiros capítulos o Marx estaria descrevendo uma economia mercantil simples, enquanto só a partir do capítulo cinco, do capítulo quatro, ele estaria falando do modo de produção capitalista. claro que, em última instância, trata-se de uma crítica a esse tipo de interpretação, mas não é só isso, entende? É comum que, e eu vou pegar o exemplo do João, que é o exemplo da transformação do dinheiro, é comum que, por vezes, os estudantes, principalmente, estou pensando nos estudantes, confundam aquela descrição com um determinado período histórico, como se a descrição daquilo ali correspondesse a um período específico na história da humanidade, quando não necessariamente. Então, eu acho assim que a ênfase, não sei que a gente está sendo meio repetitivos, a ênfase nessa questão tem como objetivo desfazer uma série de confusões, como mostrou o João lá, a primeira frase é a riqueza nesse modo de produção aparece como uma imensa coleção de mercadorias, então, há diversos motivos pelos quais a gente tende a concordar com essa visão, com essa leitura da obra. Agora, não são coisas distintas, não dá para separar de novo essa forma de ser específico, e o ser em geral, porque aí, de novo, pensa no indivíduo, Bianca, como um indivíduo eu tenho singularidades, mas existo não só nessas singularidades, sou atravessada enquanto singular por particularidades, então, compartilho com outras pessoas características semelhantes, ser brasileira e por aí vai, acho que o João usou mais ou menos o mesmo exemplo, assim como compartilho com todos os seres humanos uma característica universal, que é ser humano, tudo bem? Então, eu acho, não sei se eu respondo a tua pergunta, eu juro que eu estou tentando caminhar nesse sentido, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ali, claro, não se trata do singular, não é um livro de história, não é, Matheus, no sentido lá da tua pergunta, não é o livro de história, não é o capitalismo do final do século XVIII, como algumas pessoas dizem, porque o Marx toma o caso clássico de desenvolvimento, que é a Inglaterra, no final de XVIII, aquela teoria seria válida exclusivamente aquele contexto histórico, não, ele está tratando do capitalismo enquanto particular, enquanto modo de produção particular, mas que também existe na sua universalidade, enquanto modo de produzir, então é claro que as características universais também estão presentes desde o início, então sei lá, quando fala, por exemplo, quando fala do valor de uso e do valor de troca, o Marx utiliza exatamente essa expressão, o valor de uso é um atributo universal do produto humano, do produto do trabalho humano, desde que o homem é homem e o ser humano se apropria das coisas pelas suas especificidades, pela sua utilidade, o que é distintivo é o que? Ter valor de troca, então é claro que ainda quando está tratando de um modo particular, aquelas que são características universais estão lá, preservadas, por vezes elas são evidenciadas ou não, no caso da mercadoria, a dimensão do valor de uso, enquanto atributo universal da riqueza é explicitado logo no capítulo I, assim como no capítulo V, as características do trabalho humano em geral também são explicitadas, sempre. Então, obrigado a todos por esses quatro dias. Quer dar uma palavra? Não, então está, está encerrado, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.